O botão comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Então, passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento de número 4.558-2020, requer seja formulado voto de congratulações com a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a FENG, pelos 70 anos de sua fundação. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 4.587-2020, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedir de providência para que seja criado auxílio financeiro às famílias atingidas por desastres decorrentes das chuvas que acometeram o Estado em 2020, cartão reconstrução, bem como seja autorizado subsídio ao pagamento de juros nos mesmos termos do projeto de lei 60-2020, que atualmente tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, a fim de que os mineiros de baixa renda, atingidos pela chuva ou tenham condições para reconstrução de suas vidas com dignidade. O autor é o deputado Cleitinho Azevedo. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 4.587. Requerimento 4.603-2020, requer seja formulada manifestação de repúdio ao Congresso Nacional pela tramitação de medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, considerada inconstitucional, extremamente prejudicial aos trabalhadores e causadora de retrocesso social de amplas proporções. Autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação o requerimento 4.603, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.604-2020, requer seja encaminhado aos deputados federais e senadores da República por Minas Gerais, pedido de providência para que vote contrariamente à medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. Autor é a Comissão de Participação Popular. Em votação o requerimento 4.604, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 4.604. Requerimento 4.605-2020, requer seja encaminhado à Câmara dos Deputados, pedido de providência para que seja retirada de tramitação a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. Também a autora é a Comissão de Participação Popular. Em votação o requerimento 4.605, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 4.605. Requerimento 4.606-2020, requer seja encaminhado ao Congresso Nacional, pedido de providência para que seja retirada de tramitação a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. De autoria também da Comissão de Participação Popular. Em votação o requerimento 4.606-2005, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento 4.606-2005. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que é cumprindo requerimento e discussão em votação de proposição da comissão. Passo a palavra ao deputado André Quintão para a leitura de requerimento de minha autoria. Deputado Celinho Sintrossel, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, no regimento interno, seja realizada a audiência pública para apresentação e discussão do legado de Clodo Smith Riani, um dos mais destacados dirigentes da história do sindicalismo nacional, na passagem de seus 100 anos de vida. Em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, devolvo à presidência o deputado Celinho Sintrossel. Indago aos deputados se tem algum requerimento a apresentar. Não havendo requerimento a ser apresentado, a presidência recebe... Não, não, não. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende esta audiência pública. Esta audiência pública tem a finalidade de debater o possível fechamento de regionais da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, data breve. As demissões daí provenientes, sua importância, as condições de trabalho e as consequências da privatização anunciada pelo governo federal. A presidência registra o assento à mesa dos seguintes convidados. Thelma Maria de Castro Dantas, diretora de políticas sindicais da FENADUS, representando Carlos Alberto Valadares Pereira, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Processamento de Dados, Serviço e Informática e Similares. Registramos também a presença de Vânia Costa Val, representante dos empregados da Dataprev. Também, com alegria, registramos a presença na mesa de Rosane Maria Cordeiro, coordenadora do Sindicato dos Empregados, em Empresas de Processamento de Dados, Serviço e Informática e Similares, em Minas Gerais. Robson Gomes Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores, em Empresas de Correios e Telegos Similares, do Estado de Minas Gerais. Também, com maior satisfação, registramos também a presença de Jário Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Também, com repúdio, queremos aqui registrar correspondências recebidas da Assembleia Legislativa, na pessoa do senhor, da senhora Cristiane Almeida, presidente da Dataprev, justificando a impossibilidade de estar presente nesta audiência. Assim, tivemos uma posição fechada e estamos à sua disposição para os devidos esclarecimentos. Mais uma vez, mais uma audiência realizada nesta casa, chamando representantes, como ontem fizemos da Petrobras. Também representantes da Petrobras não esteve presentes, só manda justificativa e sequer manda representante. Se não pode vir, tem algum representante, mas nem representante não se faz presente. É uma forma de fugir do debate, é uma forma de poder ver, ouvir a realidade que está acontecendo no nosso país e que a Assembleia Legislativa abre as portas para poder dar a vocês a oportunidade de discutir. A presidência quer também, nós não temos nenhum mais convidados presente. Eu quero aqui, na qualidade de autor também, coautor desta audiência pública, agradecer a presença de todos, de todas, agradecer a todos os servidores públicos presentes, da Dataprev, do Correio, servidores da Assembleia Legislativa, a todos os convidados, deputados e deputadas presentes, da nossa satisfação de estarmos aqui, mais uma vez, como presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia Legislativa, em realizar esta audiência pública. Uma audiência pública que tem dois objetivos centrais, no nosso ver. Um é defender a Dataprev. Defender a Dataprev porque, enquanto empresa pública, ela é extremamente fundamental para nós, para a população, para o desenvolvimento do nosso país, para a nossa soberania. Por essa razão, nós estamos aqui fazendo esse debate. Um outro objetivo central também dessa audiência é ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, para que todos vocês possam manifestar. E aqui buscarmos, juntos, alternativas, para que nós possamos encontrar saída, para colocar um freio nesse processo de privatização, nesse processo de desmonte que este governo federal está colocando em todo o nosso país. sabemos da importância da Dataprev, sabemos da sua história, dos seus 46 anos, sabemos da experiência que a Dataprev tem, sabemos da importância dela para todos nós brasileiros e para todos nós mineiros. E, ao longo desses 46 anos, houveram investimentos enormes para que hoje a Dataprev pudesse ser essa riqueza que nós temos, esse patrimônio público que nós temos. E não faz sentido, com esse processo desenfreado do governo federal, entregar esse patrimônio que nós temos para a iniciativa privada. Não faz sentido pegar e entregar tantos dados importantes ao acumulado de 46 anos se fizeram por vocês, servidores, guardando dados importantes da vida do brasileiro e da brasileira, guardando dados importantes de trabalhadores e trabalhadoras. E nós sabemos que a Dataprev é que dá toda a condição hoje de instruir, de fazer processos importantes no nosso país com relação a pedidos de benefícios previdenciários, instruir processos, porque é ali que está guardado dados importantes do nosso povo brasileiro, do nosso povo trabalhador. Ao mesmo tempo, a gente sabe também, da mesma forma, nós sabemos que a Dataprev é uma das responsáveis pelo pagamento do seguro de desemprego aqui no nosso país. E agora, nós pegarmos esses dados e entregar para a iniciativa privada, qual o sentido? Que benefício? O que isso traz hoje de benefício para o país? Que desenvolvimento que traz? Isso, para nós, é quebra de soberania. Por isso, nós estamos realizando esta audiência. Além disso, sabemos que esse processo de privatização vem ao encontro de somar com as demissões de servidores, colocar mais desempregado nesse país. E tudo isso nós somos contrários. Nós estamos gritando, nós estamos falando aqui na Assembleia, nós estamos falando para o povo mineiro, falando nós, deputados aqui, do campo da esquerda, do campo progressista, do campo democrático. Não se faz uma entrega de soberania, porque empresas estratégicas não se fazem dessa forma. E como sabemos, da mesma forma que sabemos que a Dataprev é estratégica para o país, nós sabemos também que os Correios é extremamente importante, como a Petrobras também é extremamente importante. Todos os dados que o CERPRO tem, tudo o que nós temos hoje aqui no nosso país. E isso é entregar de mão beijada. Eu não me sentiria bem, vocês também com certeza não sentirão bem, de ter os dados de vocês entregues para a iniciativa privada. É endereço todo o que tem de informação do povo brasileiro. E o que é que vai servir para isso? Isso amanhã pode servir até contrário a todos nós. Isso pode ter vazamentos amanhã. E hoje nós sabemos, temos denúncias, já ouvimos denúncias, como a Google, que hoje tem denúncia de vazamentos de dados do povo. Então, nós temos que... Isso aqui é estratégico, isso aqui é importante para o Brasil. E, ao receber os servidores públicos da Dataprev, para discutir, para debater, para poder mobilizar o Brasil inteiro, mobilizar, somar com todas as vozes que estão sendo colocadas no nosso país, essa audiência pública vai a esse encontro. E, ao mesmo tempo, teremos aqui, no decorrer dessa audiência, a ouvir cada um de vocês, a cada deputada, a cada deputada. E tive também a alegria de ter, como coautora desse requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, mais uma audiência que nós fazemos conjunto, é justamente para somar a voz de vocês. É para poder contribuir com o apelo que vocês estão fazendo para que isso possa ter um freio e que o governo possa colocar um processo de paralisação nisso, porque isso não vai trazer benefício para o povo brasileiro. Isso, mais uma vez, eu repito, é beneficiar a elite financeira, é beneficiar, estrategicamente, a quem não ajuda o povo brasileiro. Por isso, nós estamos aqui realizando essa audiência. Então, agradeço a vocês, vocês estão de parabéns, por toda a mobilização que vocês fizeram até a semana passada, por todo o processo de greve que já foi colocado aqui em Minas, mas nós esperamos que os deputados federais de Minas, os senadores de Minas, sumem com os deputados estaduais aqui da Assembleia para que a gente possa encontrar uma solução favorável a todos vocês. Muito obrigado e está de parabéns a cada um de vocês. Muito obrigado. Quero aqui passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde. A palavra companheiro é aquele que partilha o pão, e acho que nós temos partilhado um pão importante, que é a luta pela soberania e a luta contra esse entreguismo e contra as privatizações. Então, me permitam saudá-los. Um boa tarde às companheiras e aos companheiros que estão aqui, porque teve um momento na nossa história que até essa palavra foi demonizada, tirando dela a sua origem. E eu me sinto parte dessa luta, faço parte dessa luta. Cumprimentar a Central Única dos Trabalhadores, na pessoa do seu presidente, que está aqui conosco. Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, que está aqui conosco. Nós fizemos aí um ato conjunto, agora na hora do almoço. Cumprimentar os trabalhadores em educação, em greve, que também estão aqui participando desse momento, como também estiveram presentes no ato mais cedo. Me permitam, então, cumprimentar a Rosane, parceira importantíssima dessas lutas, uma quase professora. Tenho que dizer quase, senão vou valorizar a minha profissão, não é, Rosane? Mas, desde o ano passado, com os debates feitos aqui na casa, nos traz a demanda, a gente fazendo essa trincheira de luta. Cumprimentar também a Vânia, que está representando os empregados da Data Preve, e a Thelma, diretora de Políticas Sociais da FENADADOS. Bem-vindos, bem-vindas. Vou ser muito breve, porque eu acho que o importante é que vocês falarem. Porque eu já tive a oportunidade, Célin, de uma audiência pública dessa, na comissão de trabalho, cumprimentar meu companheiro de bancada, de bloco, de comissão, Betão também, de classe, de bancada sindicalista. Aqui tem bancada da classe trabalhadora também. A gente só não fica gritando, a gente só não faz a política pela chantagem, a gente faz a política pela luta de classes correta. Então, aqui tem bancada de classe trabalhadora, não é, Célin? E a gente não fica ameaçando prejudicar outros para ter a nossa pauta atendida. Bem, mas eu tive a oportunidade de fazer esse debate na Comissão de Administração Pública, no final do ano passado, e os convidados e convidadas nos deram uma aula. E eu acho que é exatamente isso. A gente não pode conversar com a nossa bolha. A gente não pode conversar com quem já sabe do problema. E, quando a gente faz uma audiência pública, o mérito da audiência é exatamente furar essa bolha, porque a gente chega em mais de 150 municípios, fica disponível em todas as redes da TV Assembleia, fica disponível no site da Assembleia integralmente essa audiência, e as pessoas que ainda não entenderam a importância da data breve e o que significa a sua privatização, este é o momento de convencê-las. Este é o momento de chegar até elas, porque o poder econômico, porque a mídia corporativa, que defende os interesses privativos, essa elite que veio da escravidão, que não tem nenhum projeto nacional, chega mais fácil às pessoas. Então, a nossa tarefa aqui é fazer esse processo de convencimento. Por isso, eu vou me ater aos cumprimentos iniciais. Nós já fizemos várias iniciativas e acho, Rosane, que uma questão importante foi ter aprovado os requerimentos que nós aprovamos no final do ano passado. A Assembleia já tem posicionamento contra a privatização da data breve do CERP, aprovado aqui por essa casa no final do ano passado. E como não houve nenhum recurso a este requerimento aprovado na Comissão de Administração Pública, se tornou um posicionamento da casa. Então, nós já temos esse posicionamento, mas acho que é preciso esse processo didático que vocês têm feito, que eu já participei, para que nós possamos compreender a importância. Porque as pessoas que não estão no nosso dia a dia, elas defendem aquilo que elas compreendem, que elas têm aquela sensação de pertencimento. Eu acho que essa é a nossa tarefa e, por isso, a importância da audiência de hoje. Então, parabéns a todos e a todas que estão firmes nessa luta, porque uma das táticas que este governo inimigo do povo faz é tentar nos vencer pelo cansaço. Mal sabem eles que somos sementes. Mal sabem eles que somos milhares e que a gente, quando encontra um túnel sem luz, a gente leva a própria lanterna. Fica procurando luz, não. A gente se faz luz nesse caminho difícil que o Brasil está vivendo. Cada um que está aqui é luz desse caminho obscurantista, desse caminho da barbárie que tenta levar ao nosso país. Então, sigamos para que vocês ensinem e possam demonstrar a importância dessa luta, que é uma luta de todo mundo. E, de fato, acho que fica uma tarefa do envolvimento daqueles que representam Minas Gerais no Congresso Nacional também se somarem ou serem pressionados a debater sobre essa importante luta que ela é nacional. Presidente, são essas as minhas considerações iniciais. Mas, deixando aí o nosso mandato sempre de luta, à disposição e o meu abraço. Obrigado, deputada Beatriz. Quero aqui pedir desculpa ao deputado Betão, mas o deputado Betão também, ele é coautor dessa audiência pública. Ele também subscreveu o requerimento e, agora, já justificado essa falha, quero aqui passar a palavra ao deputado Betão. Obrigado, presidente. Sem problema algum. Então, boa tarde, companheiros e companheiras, trabalhadores do Dataprev, trabalhadores também do Correio, que se encontram aqui presentes, trabalhadores do CINDIUT, também se encontram aqui nessa importante audiência pública. Convidados aqui da mesa, Beatriz e Selim. Acho que é importante a gente situar um pouquinho, também vou procurar ser breve aqui, para poder ouvi-los. É como que nós chegamos nessa audiência pública. Por quê? Nós chegamos aqui porque o povo brasileiro sofreu um duro golpe a partir de 2015 e 2016. promovido pela elite, pelos ricos desse país, pelos grandes acionistas. Quando eu estou falando de rico, gente, não é aquele cara da varanda gourmet que fica batendo panela ali na época do golpe, não. Estou falando, por exemplo, de seis pessoas no Brasil que têm uma renda igual a 100 milhões de trabalhadores. Seis pessoas. Os donos da cervejaria Ambev, donos de banco e donos de mineradora. seis têm a mesma riqueza que 100 milhões. Você pode ampliar isso um pouco para 200 famílias que têm a mesma riqueza que 200 milhões. É a maior desigualdade social que existe no mundo. E esses caras são sacos sem fundo. Eles querem mais, mais e mais. Então, o golpe foi aplicado aqui no país, primeiro, para poder retirar direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Acabar com todo tipo de garantia que a pessoa possa ter. um golpe patrocinado pela elite, pela mídia. Aqui no Brasil nós temos 95% da imprensa pertencente a sete famílias. A família do Silvio Santos, a família Marinho e outras por aí afora. Todos têm o mesmo pensamento sobre a empresa privada. Tem liberdade de imprensa. A empresa é privada. Ela colocou o que ela quer no ar. Ela ajudou nesse golpe. Então, além da retirada de direitos, praticamente acabou com o sistema previdenciário brasileiro. Mais da metade da população não vai conseguir se aposentar com as regras que foram aprovadas. E as privatizações. Para conseguir fazer isso tudo, obviamente, jogaram uma discussão na imprensa, nas redes sociais, sobre a questão da corrupção, que é um negócio assim, meio... O cara fala que o sujeito é corrupto e depois fala que descobre que não é mais, mas também não vai lá na imprensa fazer a... desfazer a denúncia. Então, porque a direita e a extrema-direita e outros deputados, eles não têm condições de participar de uma eleição ou um presidente como Jair Bolsonaro participar de uma eleição dizendo que vai retirar direito do trabalhador. Vocês ouviram alguém falar nisso durante as eleições? Não, eu vou fazer uma reforma da Previdência quando você não vai poder se aposentar. Eu vou retirar o seu ticket de alimentação. Eu vou retirar, como estão querendo fazer agora, a sua progressão por tempo de serviço no serviço público. Eles não falam isso. Então, joga, faz uma generalização, se apresenta como candidato, ganha e aí começa a apresentar as propostas. Muita gente está percebendo isso agora. E como a Bia disse, deputada Beatriz, nós temos que furar a bolha. Porque esses caras ficam no telefone deles, transmitindo ao vivo para a bolha deles, aí chuta o PT, os partidos de esquerda, sindicatos, chamando os servidores de parasita. Aí jogam isso nas redes sociais deles, o pessoal que pensa igual, então nós precisamos romper. E, além disso, tem a questão das privatizações. Então, ontem nós tivemos uma oportunidade de discutir aqui a privatização sobre a questão da Petrobras, tocamos na... da Regap, tocamos na questão dos Correios, estava ontem aqui também na discussão, ontem eu queria falar, Robson, inclusive, quando eu entrei na discussão da Vale, porque contra a palavra de privatização, nós temos que erguer a palavra da reestatização. A Vale é uma empresa que era pública, foi privatizada e que tem que ser reestatizada para poder garantir a segurança dos trabalhadores e a segurança da população que vive no entorno, porque só uma empresa pública é que consegue fazer isso, e não uma empresa igual a Vale, que fica mandando lucro para os seus acionistas, aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. É isso que ela faz. Mesmo depois do desastre, do acidente, do crime que foi cometido contra os trabalhadores, ela teve ainda mais lucro do que aquilo que ela indenizou e está remetendo para os seus acionistas, que moram em toda a parte do mundo. Então, o Celinho citou muito bem aqui a importância da data breve, mas acho que nada melhor do que os senhores e as senhoras para demonstrar para a sociedade, para aqueles que vão nos assistir, não sei se está ao vivo, mas se não tiveram, depois ela entra na TV Assembleia, da importância da data breve, nós colocamos nosso mandato também à disposição dessa luta contra as privatizações. Obrigado, Celinho. Obrigado, deputado Betão. essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela internet, no YouTube e tão logo a comissão de esporte termina os trabalhos numa regra de rodízio que tem na casa, ela entrará ao vivo também aqui na TV Assembleia. Para a gente começar a iniciar a ouvir os convidados, eu quero aqui fazer registro da presença e citar a presença do Gustavo Torres, representante dos trabalhadores da Serpro, presente aqui nessa audiência, também fazer também registro da presença do Gildasio Consenza, também representando a CTB nessa audiência pública. Vamos agora ouvir a primeira convidada, Rosane Maria Cordeiro, para que possa fazer as suas considerações. para ajudar na aula, eu trouxe lá o pendrive, vamos, que eu acho que é importante dar a aula mesmo para mostrar para o povo a importância da Dataprev. Hoje nós estamos aqui na pauta com a Dataprev. Queria agradecer aos deputados aqui presentes pela realização de mais essa audiência pública, as minhas companheiras de mesa, Vânia e Thelma, que vão fazer esse trabalho importante de esclarecimento, ao Robson, à Denise, ao Jairo, ao Gildasio, como representantes das centrais, CTB e CUT, Sindicato, Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, porque é a unidade na luta dos trabalhadores que vai fazer com que a gente vire esse jogo e mude essa realidade. para quem está nos assistindo, o que é a Dataprev? A Dataprev é a empresa de tecnologia e informações da Previdência Social. Pode ir para frente. A Dataprev desenvolveu todos os sistemas informatizados da Previdência Social e INSS e processa mensalmente a folha de pagamento de todos os aposentados do país, em torno de 35 milhões de registros, mais de 35 bilhões de informações cadastrais e laborais, contribuições, vínculos empregatistas e remunerações do cidadão, mais de 6 milhões de solicitações de seguro-desemprego, mais de 6 milhões de guias de recolhimento de FGTS, mais de 12 milhões de guias de Previdência Social GPS, mais de 612 milhões de reais mês de retenção do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação Estadual e Municipal, mais de 4 milhões em créditos na dívida ativa da Previdenciária, cerca de 37 mil declarações de informações de obras, mais de 12 milhões de registros de nascimento, mais de 4 milhões de registros de casamento, mais de 5 mil registros de óbito. A Dataprev, ela está presente na vida do cidadão desde o nascimento até a morte. ao nascer com o registro da certidão de nascimento, a partir do primeiro emprego com a guarda do histórico de todos os dados laborais, onde você trabalha, quanto você ganha mensalmente, adoecimentos com afastamentos que teve pelo meio do caminho, enfim, data de início e fim do vínculo com todas as intercorrências. Para profissionais liberais e autônomos, guardo o histórico de todas as informações relativas às suas contribuições, quando é feito o requerimento de um benefício da Previdência Social e é gerado mensalmente os valores de sua remuneração e ao falecer o registro de óbito. Os funcionários da Dataprev, que não são parasitas, são profissionais especializados, concursados, contratados pelo regime da CLT sem privilégio ao longo de suas carreiras profissionais. A Dataprev é uma empresa premiada, são várias premiações, melhores e maiores da Exame de 2014, 2017, 2018, melhor empresa no setor de indústria digital, revista Exame, edição especial de abril, prêmio valor 1000, 2014, melhor empresa do setor de TI e telecomunicações, valor econômico, as melhores do dinheiro, da dinheiro, 2015, 2017, 2018, melhor empresa do setor de serviços públicos, isto é, dinheiro, guia Epoca Negócios, melhor empresa estatal de tecnologia da informação, e assim vai, são várias premiações que a Dataprev tem. Os riscos da privatização, relativamente à soberania nacional, uma situação que a gente considera, em caso de desacordo comercial, com quem assumiu, em caso de privatização, o governo brasileiro pode ver bloqueado o acesso a seus dados e serviços, paralisando e instalando o caos no país. A violação e mal utilização dos dados armazenados nos servidores da empresa. Se o controle destes dados sai das mãos do Estado, qual a garantia de que não serão vazados e divulgados publicamente com utilização indiscriminada. Aumento da dependência por tecnologia. A gestão pública incorpora cada dia mais e mais tecnologia para prover serviços aos cidadãos. Em mãos privadas, essa tecnologia custará mais caro, pois o objetivo é o lucro e não a função social. Monopólio privado na área de TI. muitos autores têm tratado a questão de dados armazenados em bancos de dados estatais como tema de segurança, tanto privada, dados dos cidadãos, quanto do Estado. A privatização criará o monopólio privado ou oligopólio privado, ou seja, o estabelecimento de regras e preços tanto aos cidadãos quanto ao Estado. A privatização da data prévia do SERPRO, anunciada pelo governo Bolsonaro, vai na contramão destes estudos. Enfim, gente, é muito importante esse debate que nós estamos fazendo aqui, não para nós, trabalhadores da data prévia, porque a gente sabe muito bem a importância do trabalho que a gente desenvolve, mas para os trabalhadores dos correios, petroleiros, professores, enfim, os trabalhadores do país, a quem está nos assistindo, mostrar a importância da data prévia dentro da realidade de estatais brasileiras. Nós estamos vivendo uma realidade complexa de que este governo que está aí de entrega à pátria, ele colocou na lista de privatização o SERPRO e a data prévia. E no bojo desse debate e desse plano nefasto está aí a prática já, a decisão de fechamento de 20 regionais. E com o fechamento de 20 regionais, obviamente, isso já faz parte do plano de privatização de redução do custo da empresa para depois privatizar. No bojo dessa decisão, nós estamos vendo o risco de demissão de cerca de quase 500 trabalhadores, são 493 colegas da Dataprev que estão aí para serem demitidos. Nós fizemos uma greve muito forte nacionalmente, com uma grande solidariedade entre os trabalhadores, inclusive dos estados que não estão marcados para morrer, porque tem 20 estados marcados para morrer no pensamento deles, e os sete estados que permaneceriam entraram na greve e nós colocamos os trabalhadores em greve como forma de proteção do emprego, suspendendo o contrato de trabalho desses trabalhadores e a adesão dos trabalhadores nacionalmente foi uma greve forte que culminou com a abertura de negociação. Não temos nenhuma garantia de nada ainda, inclusive nós estamos com cartazes aí colocando não ao assédio moral, porque a realidade dos trabalhadores de Minas Gerais, mesmo que no TST já tenha sido discutido e negociado que é para retomar o trabalho, para permanecer a realidade sem e até que se resolva, e o que está em pauta lá a manutenção do emprego de todos os trabalhadores, mesmo com essa negociação em andamento, o que nós estamos vendo aqui no nosso Estado é as pessoas sem as senhas de acesso e no quadro de desemprego interno, não tem o trabalho. Então, essa audiência pública também, ela tem o propósito de denunciar esta realidade que a gente está vivendo na Dataprev. Nós fizemos levantamento, essa realidade não é de Minas só, é realidade que está acontecendo em todos os estados, onde eles têm a definição de fechamento das 20 regionais, e a nossa luta é, em primeiro lugar, nós não vemos sentido fechar as regionais, porque efetivamente estes trabalhadores, eles estão, eles têm trabalho, o trabalho que eles desenvolvem é importante, eles prestam o serviço para a previdência social, enfim, qualquer problema que aconteça, são trabalhadores que estão aí aptos a resolver tecnologicamente os problemas, então, não tem sentido fechar regionais, mas, se esta for a decisão da empresa efetivamente, e nós não conseguirmos reverter do ponto de vista de fechamento das regionais, e nós queremos discutir isso, nós queremos o emprego de todos os 493 trabalhadores, já chega de desempregado nesse nosso país, e não tem porquê a gente acha que tem o trabalho, a avaliação dos trabalhadores é que não tem sentido essa decisão da administração da empresa. Eu paro por aqui, porque a minha fala, ela será complementada pelas outras duas companheiras que estão na mesa, e nós contamos aí também com a manifestação de outros trabalhadores do plenário, trabalhadores da Dataprev, colegas do SERPRO que estão aqui, nesta importante audiência pública, porque a luta não é dos trabalhadores da Dataprev sozinha, a luta é dos trabalhadores das estatais que estão todas ameaçadas no nosso país, e nós temos que nos unir contra esta política de desmonte do Estado brasileiro. Obrigado, Rosane, acho que foi uma boa apresentação, dados aí mostram que é importante fazer essa luta e ela está mais do que justificada e necessária. Então, agora nós vamos ouvir a Vânia Costa Val, representando os empregados da Dataprev, para suas considerações iniciais. Bem, boa tarde a todos e a todas, agradecemos estarmos aqui em uma audiência pública, encampada pelos deputados aqui de Minas, agradecemos a presença de todos, dos colegas, dos companheiros de outras categorias até, dizendo mais uma vez que nós todos temos que estar juntos, a luta é de todos mesmo, a gente tem que dar um baço nessa política nefasta que está sendo levada pelo governo federal. Bom, a Rosane disse dos números todos da Dataprev, o que representa a Dataprev hoje, a Dataprev não começou desse jeito, ela existe há 45 anos, começou pequenininho e foi desenvolvendo, e a tecnologia e foi sendo encampadas novas tecnologias e foi os serviços foram sendo diversificados e para muitos clientes e começou só com o INSS, nós somos uma empresa estatal que 51% da Dataprev é do governo federal e 49% do INSS, então nós somos uma empresa totalmente pública, então a empresa que era pequena foi crescendo e a tecnologia foi sendo incorporada ao longo desse tempo, então a gente no início, lá 20, 30 anos atrás a gente recebia toneladas de papel que eram digitados e inseridos esses dados nos nossos computadores e hoje em dia o trabalho é todo descentralizado, as informações são geradas e levantadas nas agências da Previdência Social, nas agências do Ministério do Trabalho, nos diversos postos, nas diversas empresas que registram a entrada de novos empregados, a saída de outros empregados, ou seja, é importante que se diga que a Dataprev não guarda só a informação do cidadão, pessoa física, ela guarda informações nas empresas, então as empresas que admitem e que demitem empregados todos os dias os dados delas estão lá o quanto ela paga de salário para cada um dos empregados que ela tem o dado está lá quanto que custa uma rescisão de emprego está lá também o seguro desemprego que vai gerar se ela demitir um empregado a informação também está lá porque é calculada o sistema calcula então a abrangência da Dataprev das informações que estão dentro dos computadores da Dataprev tem uma abrangência muito grande desde que a pessoa nasce até a hora que ela morre as informações estão lá hoje nós temos três data centers que funcionam em Brasília São Paulo e Rio com redundância houve um investimento um investimento muito substancial nos últimos anos nos últimos anos de 2011 a 2014 houve um investimento de 220 milhões para a expansão e atualização da infraestrutura da Dataprev e entre nesse mesmo período também atualização das bases de software e hardware de 342 milhões de reais então não foi qualquer coisa que foi investida inclusive porque a empresa a partir de 2002 de 2003 2004 ela saia de uma de uma de uma situação de de privatização também a ideia era privatizar a Dataprev naquele momento foi o governo que entrou o governo Lula que entrou e falou que não e bancou isso bancou dessa forma investindo na empresa transformando a empresa em empresa internacional a Dataprev todas essas informações e todos esses data centers que ela tem elas são certificação certificação nacional e internacional todos esses prêmios que a Rosane apresentou ela foi de concorrência com outras empresas com empresas privadas então ela não é excelente dela com ela mesma ou dela com o setor público não ela é excelência dela com o mercado então nós não estamos falando de qualquer empresa nós não estamos falando de coisas triviais nós estamos falando de coisas muito importantes e que não foram conseguidas do dia para a noite não foi com muito esforço com muito trabalho de todos nós aqui certo então a gente queria deixar claro essa inicialmente isso dizer que além disso a Dataprev cada vez mais ela trabalha junto com o CERP hoje em dia existem convênios entre Dataprev e CERP por exemplo o desenvolvimento do sistema de pessoas do governo federal estava sendo feito entre Dataprev e CERP é uma parceria é um trabalho conjunto entre as duas empresas e que tem saído lá fora então a questão de uma questão que também não se fala quando se fala de CERP e Dataprev é o nível de consultoria dessas empresas o nível de o trabalho de consultoria que essas empresas desenvolvem junto ao governo federal porque gerenciar todo esse parque gerenciar todas as informações confere a essas empresas um nível de entendimento de como são organizados esses dados se você precisa desenvolver uma determinada política pública como por exemplo Bolsa Família o Cade Único que a gente tem a gente tem que buscar minerais essas informações nos diversos bancos de dados e nos diversos sistemas para desenvolver novos então isso também nos dá um papel de assessoria ao governo federal então existe além do trabalho além do sistema puro e fio você entra com um dado e sai com uma informação lá na frente existe o trabalho disso e se uma nova política pública que se queira implementar esse trabalho de assessoria de onde vamos buscar as informações com que rapidez essas informações já estão disponíveis também é um trabalho da Dataprev também é um trabalho do CERPRO então é tudo isso então como a gente fica muito surpresa quando ouve falar em privatização porque não é uma coisa trivial se falam da privatização como se faz assim ó amanhã está privatizado não é assim as questões tem que ser todas essas questões tem que estar na mesa e serem discutidas essas coisas não se discutem em um mês em um ano em três anos não é assim então eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer inicialmente uma outra uma outra questão que a gente gostaria de falar também é a respeito do do faturamento eu falo da empresa da Dataprev então ela tem um faturamento anual em torno de 1 milhão e 500 mil milhões 1 bilhão e 500 milhões e um lucro líquido médio nos últimos oito anos que é do último ano a gente não tem informação a gente tem informação de 2018 de 198 milhões de lucro líquido por ano então nós também não damos prejuízo somos uma empresa rentável temos lucro temos resultado positivo no final do ano não que esse lucro represente dinheiro para ser dinheiro para ser reinvestido e era essa política que vinha sendo adotada na empresa o lucro era reinvestido para a gente ficar para e passo com o mercado na questão da tecnologia daqui para frente a gente não sabe como é que é isso porque às vezes não interessa se você quer privatizar talvez não interesse você investir tanto bom e aí nós chegamos no ponto que a gente está hoje início de janeiro dia 6 de janeiro a gente chega para trabalhar voltando da época de Natal e somos surpreendidos da primeira empresa que ela vai você tem 12 dias para aderir a um plano de esqueci é um PAC é um plano de demissão voluntária e se você não aceitar você está demitido então você tem 12 dias para decidir isso quer dizer são pessoas essas pessoas as 393 pessoas que estão envolvidas nesse processo são pessoas que tem pelo menos 30 anos de empresa pelo menos 50 anos de idade não são pessoas que chegaram ontem na empresa mesmo essas pessoas se existissem deveriam ter sido estar sendo tratadas com mais respeito pela empresa e foi nesse nível que a gente tomou conta teve notícia da nossa demissão da nossa pretensa demissão imediatamente a gente começou um movimento eu acho que ficou muito claro para todo mundo mesmo os escritórios que não estavam na lista de demissíveis de extintos os 20 mesmo quem não estava nos 20 sentiu que era só uma questão de tempo como é só uma questão de tempo todos nós entramos em greve a empresa toda esteve em greve nós estamos agora sob uma trégua apresentada pelo TST e estamos lutando para que isso não aconteça para que a gente consiga reverter isso nesse meio tempo a gente teve todas essas questões de assédio moral mesmo a gente não está tendo acesso aos sistemas que a gente trabalha as atividades que a gente desenvolvia parece que não são mais importantes ou foram dados para outros colegas talvez em outras unidades então é dessa forma que a gente está sendo tratado depois de 30 anos de trabalho numa empresa existe uma distorção muito grande que é no povo de uma maneira geral falando que estatal o trabalhador de estatal é um privilegiado é muito bem tratado etc eu acho que a gente é se a gente pensar que existem empresas privadas que talvez não tenha nem classificação a gente é mas não no nível que as pessoas acham que são porque uma pessoa que trabalha 30 anos numa empresa não é chutada de um dia para o outro e é isso que estão fazendo conosco a gente acha que questão tecnológica mudança tecnológica acontece a gente já passou por diversas ondas tecnológicas há muito tempo há uns 20 anos mais ou menos a gente passou pela mudança tecnológica e acabou com a digitação a entrada de dados passou a ser descentralizada e as pessoas que estavam naquele momento trabalhando daquela forma tiveram que ser reabilitadas ser trabalhado tiveram que passar por um novo processo para se habilitarem a novas atividades e nós passamos por isso em 90 mais ou menos houve uma outra uma outra onda tecnológica também que desempregava internamente algumas pessoas também um contingente de pessoas e a gente também passou por isso a gente sentou estudou e tivemos outras alternativas que não a demissão então esse quadro de 3.600 pessoas mais ou menos que a gente tem hoje não é de hoje deve ser de pelo menos uns 20 anos não aumentou nem diminuiu estamos com as mesmas pessoas ao longo desses anos alguns concursos para analista houve ao longo do tempo mas assim nada que fosse significativo em relação ao montante que já existia na empresa então o que a gente fala é o seguinte basta que tenhamos paciência e vontade e coragem que a gente consegue alternativas que a gente consegue construir alternativas que reaproveitem as pessoas mas parece que não é essa a intenção da empresa a gente acha também que tem outras alternativas não só essa mas várias outras alternativas e a gente só quer conversar a respeito delas ser ouvido e participar desse processo de uma nova mudança tecnológica uma nova necessidade de requalificação dos empregados de nós a gente acha que privatizar não é solução inclusive porque a gente já viu ser privatizada uma empresa da nossa área a Datamec foi privatizada em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso e a gente viu o resultado ela foi privatizada em 1999 e em 2003 o Ministério Público Federal teve que fazer um TAC porque a empresa não queria já não queria atender ao governo da forma como tinha sido discutido e contratado houve um TAC assinado e começou-se a discutir isso em 2006 um novo TAC e o processo como não teve jeito como não existia alternativa os processos geridos pela Datamec foram transferidos para a Dataprev por quê? porque o Unisys que ganhou a licitação a concorrência de privatização da Datamec não deu conta do serviço não deu conta não deu conta e não queria fazer porque aí é o seguinte fez eu recebo se eu fiz eu tenho que receber eu não aceito receber depois que as empresas públicas aceitam a Dataprev acontece muitas vezes não tem o governo não tem dinheiro em um determinado momento está apertado o caixa a gente recebe depois é lógico que a gente vai receber mas pode ser depois enquanto que empresa privada de jeito nenhum fez tem que receber se não recebeu não entrega mais o serviço e é isso que a gente quer? isso é bom para a administração pública? isso é bom para o cidadão brasileiro? bom da mesma forma também a Vale do Rio Doce foi privatizada e aí a gente nem vai discutir o resultado dessa privatização a intensificação do trabalho no que se transformou essas 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 minas essas barragens a gente não sabe a gente está vendo o resultado a intensificação do trabalho não se trabalhava como antigamente tendo que dar lucro para o acionista é esse o resultado que a gente tem então a gente acha que realmente manter a Dataprev manter o CERPRO são questões estratégicas são empresas importantíssimas para a continuidade dos serviços e dos benefícios que na verdade nem deveriam ser chamados de benefícios dos direitos que os trabalhadores pagam por ele nem em determinada hora da sua vida vão ser ressarcidos vão ser atendidos da forma como se contratou o serviço do governo então a gente acha que não é dessa forma que deve ser resolvida a questão e a gente espera que o nosso trabalho com a ajuda dos deputados do legislativo a gente consiga barrar esse processo de privatização e consiga reverter o processo que nós estamos vivendo hoje obrigado obrigado Vânia a Vânia fez também da mesma forma como a Rosane fez uma dados estratégicos dados importantes com relação tanto a CERP quanto também a Dataprev mas aqui Vânia só mais também para reforçar tudo que vocês duas colocaram agora a Dataprev ela está entre as 20 maiores empresas de inovação tecnológica do país então isso é uma coisa que é muito relevante a Dataprev é uma das empresas referência no mundo inteiro e ao mesmo tempo a gente tem que ser contrário eu acho que a gente tem que buscar mesmo uma ferramenta para barrar esse processo porque a Dataprev não é mercadoria a Dataprev ela é Beatriz Serqueira para nós brasileiros e brasileiras ela é a nossa guardiã ela é o nosso patrimônio e nós temos que ressaltar isso aqui e essa audiência pública busca encontrar essa solução com a palavra para suas considerações deputado Betão mas antes do deputado Betão falar eu quero registrar também a presença da deputada Marília Campos que está presente também aqui mas que vai ter um momento também de fazer as suas considerações obrigado presidente não é uma consideração só estou justificando aqui perante a todos que vou ter que ir ao plenário ao lado na comissão de direitos humanos para dar coro e aprovar alguns requerimentos retorno para cá em breve obrigado deputado Betão quero convidar para fazer uso da palavra Thelma Maria de Castro Dantas diretora de políticas sindicais Boa tarde a todos e todas a quem está nos ouvindo nos assistindo e eu começo aqui agradecendo as cidades Minas Gerais através da coordenadora Rosane Cordeiro agradeço a esta casa a oportunidade de estar participando desse debate e como muito embora nós estejamos aqui com a pauta somente da data breve em relação a questão dos escritórios o fechamento e seus impactos quanto representantes da FENADADES eu gostaria de fazer um adendo uma fala no sentido que desde que o pacote de privatização com as 17 empresas foi divulgado que nós estamos travando uma verdadeira luta contra a questão da privatização e até para que as pessoas entendam um pouco o que é esse processo para nós ele começou lá no governo Temer quando as empresas começaram a retirar o direito dos acordos coletivos e quando já começou a abrir a terceirização e a quarteirização através dos seus estatutos isso aí já mostrava já vinha trazendo uma linha de que poderia vir a seguir e com a eleição do atual presidente isso se concretizou porque na verdade a privatização é uma ação política e só uma ação política se contrapõe a uma ação política e é por isso que nós estamos nos organizando através das audiências públicas através de greve através da base através da sociedade e muito embora seja muito muito importante as questões técnicas elas não irão barrar a privatização porque se fosse por um relatório técnico a Vale do Rio Doce não teria sido privatizada então que nós nós precisamos fazer um convencimento político para quando a gente for para o congresso quando a gente for disputar que a gente tenha a maioria e possa ganhar essa disputa porque qual é a diferença para as pessoas que estão nos ouvindo em casa qual que é a diferença por que privatizar por que essa confusão tão grande em relação que é a privatização gente nós estamos falando aqui da tecnologia pública do nosso país Serpro e Dataprev das duas maiores empresas de tecnologia dos dois maiores bancos de dados do Brasil e o Serpro é a maior empresa de tecnologia do mundo e nós e como não dá para entender como o governo quer entregar sua autonomia porque ele tem autonomia total em relação a questão dos sistemas como o governo pode entregar uma ferramenta de transformação universal uma ferramenta que todos brigam para ter esse controle que é poder e o governo vai e pega duas empresas uma de 55 anos outra de 45 anos e coloca na linha da privatização e a privatização tudo que está acontecendo gente não é nenhuma surpresa o que está acontecendo em relação ao fechamento dos escritórios e demissão é um passo da privatização ela está no caminho da privatização porque a privatização começa quando o governo é eleito é a concepção do governo quando ele é eleito já traçou a privatização e como que vai esse caminho primeiro ele faz primeira coisa que o governo faz de convencimento é querer destruir o conceito do que é uma empresa pública é destruir o conceito é destruir a autoestima do servidor público é mostrar para a sociedade que nós não servimos e que esse formato de empresa não serve mais equivocadamente ele passa isso para a sociedade porque ele não tem a coragem de dizer a TI pública tem uma diferença da iniciativa privada e a concepção a TI pública é social é olhar social o retorno vai para o investimento o retorno vai para as políticas públicas o retorno vai para o Bolsa Família o CERP é 500 milhões só do imposto de renda por ano a data prévia 160 milhões superavitária como é que o governo pode pegar a data prévia tem 81% do PIB e é da data prévia se você somar todos os serviços que a data prévia entrega e vamos tentar imaginar vamos tentar entrar gente na cabeça daquela criatura na cabeça de uma liderança de um governo que pega as duas maiores empresas o bem da sociedade brasileira cidadão que está nos ouvindo você pode não saber o que é o CERPRO mas o CERPRO processa o seu imposto de renda são 30,57 milhões de declarações mais 60 milhões de isentos só aí são quase 100 milhões de declarações anuais a data prévia você sabe o que pode acontecer se os escritórios qual a importância dos escritórios os escritórios gente eles fazem o atendimento o atendimento interno e externo de todos os clientes os escritórios fazem teste de software os escritórios eles dão apoio às UDs os escritórios estão presentes onde as pessoas necessitam olha você que está na sua casa nos ouvindo você utilizou o serviço da data prévia o E-Social é um sistema porque nós estamos trabalhando para que você não saia da sua casa você tenha sua comodidade você possa resolver seu problema você ganha tempo você ganha dinheiro quando você ganha tempo você ganha qualidade de vida você sabe porque o governo quer privatizar porque o governo o que menos importa para ele é a qualidade de vida da população porque todas as ações desse governo vai no lado para destruir a concepção e a base social do país é isso que está colocado então a gente tem que ter a compreensão que as pessoas que estão em casa a senhora o senhor que recebe seu benefício anualmente a data breve paga 45 anos nunca atrasou um único dia nem um único dia esse pagamento foi atrasado o CERPRO nunca atrasou um serviço nunca entregou um serviço atrasado em seus 55 anos de vida você sabe o mais importante dos escritórios senhoras e senhores são os empregados altamente qualificados durante décadas dentro da empresa é um patrimônio humano que você não vai encontrar para recolocar de uma hora para outra dentro da sociedade são pessoas treinadas e qualificadas que tem uma relação com o INSS durante toda a sua vida laboral dentro da empresa e o que eu quero dizer aqui que a gente precisa se a gente for observar a questão da privatização eu acho que passou do tempo da gente a gente precisa das respostas exatas no momento exato como é que a gente pode porque assim o governo é tão desqualificado que fica difícil da gente dar uma resposta para ele mas vamos tentar vamos tentar olha o que o governo fez em relação a questão do Serpro o Cisco Max deu um problema o Cisco Max um sistema de exportação importação toda toda importação exportação está lá no Cisco Max roda 26 anos nunca deu um problema quando foi na transição do Cisco Max para um sistema poderoso infinitamente melhor do que o que é houve uma subnotificação na transmissão dos dados o governo correu para os jornais para dizer que ia privatizar o Serpro as pressas porque o Serpro não servia para a sociedade que ele errava dando a entender que os nossos dados estavam sobre risco e eu fui lá dizer por quê que o governo devia estar naquele momento dizendo olha a base do Serpro está de parabéns porque conseguiu desenvolver um sistema melhor ainda no único fluxo pegar toda a exportação a importação do comércio exterior mas não por que que ele faz isso? porque é necessário que ele faça isso porque ele não tem ele não tem poder de convencimento por que que ele não quer trilhar o caminho para a gente fazer a discussão? porque ele não tem poder de convencimento e ele vai perder porque nós vamos dizer nós estamos com dados nós estamos com dados são empresas superavitárias são empresas que ganham prêmios premiadas o que a gente precisa o que a gente precisa é fazer uma campanha no miudinho no dia a dia e dizer vejam bem a gente tem toda a possibilidade de ganhar essa guerra numa ação política diferente disso não diferente disso não a questão técnica é só para que a gente mostre para que a gente passe para que a gente passe para que a gente para que a gente mostre as pessoas que estão nos ajudando o quanto nós somos importantes o quanto nós temos capacidade de dar a volta por cima sim porque tanto o SERP quanto a data breve vocês sabiam que a data breve já teve já teve o dobro de trabalhadores que ela tem hoje quase 8 mil trabalhadores vocês sabiam que o SERP chegou a 28 mil trabalhadores e ao longo do tempo as empresas foram se adaptando e trilhando o caminho que tem que trilhar e hoje nós estamos aqui então senhoras e senhores principalmente você que está ouvindo em casa você sabe o que pode acontecer com a privatização da data breve vou falar da data breve porque foi esse o convite você que recebe o seu benefício a sua aposentadoria todo dia certinho que você se organiza para aquilo você sabe o que pode acontecer a descontinuidade desse serviço sabe por quê porque esse serviço vai encarecer e o governo vai ficar refém da iniciativa privada e ele não vai conseguir pagar esse custo e esse serviço não vai sair e olha só a contradição o governo que quer arrecadar dinheiro ele está colocando em risco milhões e 500 milhões em relação aos benefícios da data breve porque se não sair a economia não aquece a economia no estado porque as pessoas que já estão lá programadas a insegurança no momento de maior necessidade que as pessoas têm de segurança e amparo que é depois da sua vida laboral e aí chega no dia de receber seu pagamento ela não recebe por quê? porque não houve pagamento porque não houve acerto porque não houve não porque não houve olhar social da tecnologia pública porque a privatização porque a iniciativa privada é o lucro pelo lucro porque o que sai da iniciativa privada não volta como retorno para a política pública para o investimento do país porque vai passionista porque a iniciativa privada não enxerga você como um cidadão vai enxergar você como uma planilha de custo e é essa luta que a gente tem que travar com o governo é essa luta nós temos que dizer que nós existimos que os servidores públicos estão aí lutando e que um país que se preze que se sustente tem que ter um setor público forte onde a sociedade se sinta segura onde a sociedade tem o seu serviço de eficiência de qualidade e não pague por ele porque com a privatização meu senhor ou senhora que estão nos assistindo você vai pagar sim por tudo que você não paga hoje por a sua comodidade você vai começar a pagar e nós vamos transformar o que lhe é de direito num cartório virtual então senhoras e senhores vocês aqui presentes a gente precisa nós vamos ter que dar as mãos vamos dar as mãos está aí a Petrobras sendo fatiada todo o setor público sendo desmontado é uma vergonha o que está acontecendo nesse país é o massacre das minorias nós precisamos nos unir a hora é essa a gente precisa se unir nós não podemos deixar hipótese nenhuma que a tecnologia pública seja privatizada e que nenhuma empresa pública seja privatizada porque se o governo tivesse realmente interesse na população e fazer o bem promover o bem-estar da população nós estaríamos aqui discutindo como fortalecer o setor público e não como desmontá-lo e não como destruí-lo então gente é a luta que nós temos que ir se a gente tiver que voltar para a rua vamos voltar para a rua e os trabalhadores e trabalhadoras da data prévia estão de parabéns pelo movimento e eu vou terminar aqui a minha fala só fazendo a complementação nos dados que a Rosane começou muito bem aqui e eu acho que alguns dados que eu tenho aqui vai ser interessante para a gente fechar aqui a minha fala olha como a Rosane colocou aqui e aí olha o pagamento gente o serviço a data prévia tem mais de 700 serviços prestados pagamento de 37,5 milhões de benefícios mensais paga em benefício 555 bilhões seguro desemprego 37,8 milhões que o seguro desemprego foi o que houve aquela confusão que foi privatizado pela UNES que voltou para a data prévia 37,8 milhões prestação de prestação de benefício continuado 22,5 milhões isso corresponde a 81% do PIB brasileiro aí eu pergunto ao nosso ao nosso presidente eu pergunto a quem está conduzindo o processo o problema é dinheiro é o problema é dinheiro para vocês terem uma ideia em 2018 cada trabalhador cada homem cada mulher que trabalha na data prévia gerou 85,6 mil dólares cada um e aí dizer para vocês para terminar aqui para dizer para vocês o seguinte a data prévia é responsável pela guarda e gestão de mais de 29 bilhões de dados sociais bilhões de dados sociais e aí termino aqui para dar um informe inclusive da Fena Dados que nós fizemos umas ações efetivas que foi a greve geral que possibilitou possibilitou uma negociação porque nem isso nós tínhamos para vocês terem uma ideia uma coisa que eu acho que deixou todos vocês admirados é que como pode uma empresa uma pessoa que trabalhou anos e anos e anos numa empresa chegar da noite para o dia amanhã você não vai mais trabalhar e pega seus pertences e colocar no saco de lixo e a pessoa ir embora como é que a gente se sente gente você que é um servidor que você tem você tem a concepção você tem internalizado em você o que é ser um servidor é servir a sociedade não é só o dinheiro no fim do mês nós não somos marajás contrariando a campanha que começou desde 90 contra o funcionário público contra o servidor público nós somos homens e mulheres que estamos aqui para fazer o melhor que a gente pode e nós não vamos deixar que ninguém pelo menos sem lutar possa destruir um bem maior da sociedade brasileira que é o seu setor público muito obrigada gente uma boa tarde para todo mundo obrigado Ivânia mais um pronunciamento importante que cada hora mostra razão da nossa luta vamos ouvir agora Robson Gomes Silva presidente do sindicato dos trabalhadores da empresa brasileira de correios e telégros e semilares do estado de Minas Gerais ela pediu para ser depois saudar todos os trabalhadores da Dataprev que nós estamos juntos com eles nessa longa jornada dessa greve em defesa dos empregos saudar aqui a mesa nas pessoas do presidente Celinho companheira Rosane coordenadora geral dos sindados companheira que veio de longe fazer companheira Thelma que a gente já esteve junto lá em defesa da soberania nacional e quero pedir licença aqui para fazer uma comparação dos correios com o serviço do processamento de dados do serviço da Dataprev a Dataprev como muito bem foi explicado aqui ela trabalha com todo todos os dados do povo brasileiro e diga-se de passagem que dados hoje é mais valioso do que petróleo ou ouro porque através dos dados você pode fraudar uma eleição burlar um sistema dar um golpe num país então a informação aqui é o bem mais precioso que a gente tem você vê a importância isso é bom falar para o povo que está nos assistindo da importância de se defender a Dataprev o CEPRA enquanto empresas que detêm todos esses dados eu fico pensando o seguinte a comparação é com os correios porque o serviço de correio ele é um serviço que ele não é um favor que o governo faz para o povo que a empresa de correios faz para o povo é um direito constitucional de cada cidadão é o direito de ter a integração nacional é o direito de ter as correspondências entregues lá na sua casa e o direito das empresas se interligarem entre elas em todo o território brasileiro que estão nas 5.570 municípios do país os correios vão onde a internet não vai os correios vão onde estradas não vão e eu fico pensando você imagina se uma empresa privada tem todos os dados da população tendo aí todo 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 o mapeamento de todas as doenças que a pessoa teve você imagina isso na mão de uma de uma de um laboratório de um plano de saúde privado é uma situação assim é até triste você fazer esse debate aqui porque o debate deveria ser para a gente defender as empresas estatais defender a soberania nacional do país defender o patrimônio do povo brasileiro e aí tem tudo a ver com o correio a data breve que faz interface inclusive com os correios porque o SERP processa todo o sistema de pagamento dos correios você imagina se for privatizado os trabalhadores do correio não vão ter contra-cheque não é só os trabalhadores dos correios não processa contra-cheques e pagamentos de todos os trabalhadores servidores do país então veja e aí eu vou dialogar com a companheira Denise que está aqui do meu lado porque o correio ele também ele é responsável por fazer essa interface com a educação e entregar todos os livros didáticos para as crianças para os alunos em todo o país o que possibilita o início do ano letivo em todos os lugares ao mesmo tempo permitindo uma base curricular para os alunos serem avaliados então se não tiver esse serviço público estatal a educação fica totalmente prejudicada no país não é só a educação a saúde pública que a data prévia também detém todos os dados o correio também tem essa interface que é a questão da distribuição de vacinas em todos os lugares do país você imagina se tem um surto de febre amalera lá no sul do país o correio ele é capaz de reunir todo o sistema de vacinas enviarem em um único dia e conter esse surto lá mas isso é porque é empresa pública é porque é empresa estatal igual a data breve igual o serpro porque se não fosse pública outros interesses iam agir em cima e não deixar que essa vacina chegasse lá veja todo o serviço público ele é o que socorre as pessoas na hora que o bicho pega e aí esse diálogo é diretamente com a população que está assistindo a gente as chuvas que atingiram aqui Belo Horizonte e região Minas Gerais e agora estão atingindo São Paulo toda a coleta e distribuição de donativos foi feito pelo correio pela empresa estatal pública eu não vi nenhuma empresa privada ajudando a coletar e distribuir donativo para o povo atingido servidor público são eles que estão lá na hora que o povo precisa as escolas abrindo o espaço lá para coletar os donativos acolher os atingidos pela enchente está lá todo o sistema de defesa civil a CEMIG que está lá que é pública que está lá de madrugada organizando toda a energia que cai lá durante o dilúvio a chuva e dizer mais uma vez aqui privatizar serviço público é um crime contra o povo brasileiro e nós de Minas Gerais sabemos muito bem o que é privatização privatização é a Vale que foi entregue de mão beijada para meia dúzia de capitalistas internacionais que cometem crimes deliberados como aconteceu em Mariana e Brumadinho e até hoje ninguém pagou pelos crimes ninguém pagou as pessoas morreram estão lá até hoje pessoas que não foram encontradas que as famílias sequer puderam enterrar os seus entes queridos isso é privatização isso é exemplo de privatização a privatização ela escraviza porque ela cria cria postos de emprego precarizados ela mutila e ela mata é o caso da Vale lá em Brumadinho e em Mariana e sabe quem que estava socorrendo o povo lá Thelma quando aconteceu lá o crime da Vale era o serviço público era o SUS que estava lá socorrendo o pessoal era a defesa civil que estava lá era os professores que estavam lá os bombeiros que estavam lá tudo o serviço público tudo o serviço estatal e serviço público é para servir o povo brasileiro como bem falaram aqui todas as intervenções companheira Rosane as companheiras que interviram muito bem serviço público não é parasita como o Chicago Boy lá do Bolsonaro está querendo queimar os trabalhadores serviço público é para servir a população brasileira e para finalizando aqui a minha fala dizer que nós trabalhadores dos Correios a gente hoje está em greve uma greve contra o desmonte da estatal em nível nacional uma greve que é para permitir com que a pessoa tenha o direito garantido na constituição de ter o serviço de Correio na sua casa e que o único jeito da gente garantir os serviços públicos estatais do nosso país é ter a classe trabalhadora unificada chamar a população para dialogar na greve dos petroleiros que a gente está participando também a gente está dialogando com a população na greve dos Correios a gente está dialogando com a população e os petroleiros deram um exemplo mostrando que a política de preço colocada pelo governo Bolsonaro é para elevar o preço para que a população passe fome esteja na miséria eles fizeram um ato vendendo botijão de gás a 40 reais para a população mostrando que é possível e eles explicam que é possível você ter combustível mais barato aqui no país que o que estão fazendo com as nossas refinarias que querem privatizar a refinaria Gabriel Passos aqui é entregar todo o patrimônio do povo brasileiro nas mãos da iniciativa privada para que depois a gente vire escravos desse povo que nem mora aqui no Brasil está lá fora ganhando rios de dinheiro enquanto a população aqui passa fome então quero agradecer aqui a oportunidade de participar todos os trabalhadores dos correios vieram aqui para não para se solidarizar mas para ser mais um servidor da data breve em defesa dos empregos desses trabalhadores contra a política de sucateamento proposta pelo governo federal muito obrigado aí e saudações a todos Obrigado Robson ouviremos agora a deputada estadual Marília Campos Boa tarde a todos e todas deputada Selim deputada Bia a pessoa da Rosânia cumprimento as demais companheiras que fazem parte dessa mesa primeiro fazer uma saudação especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras o presidente da CUT Jairim está aí com a gente o presidente do Sindhuti está aí também em greve na luta ontem nós fizemos audiência pública dos petroleiros aqui e que bom que vocês também estão aqui junto com os Correios Robson acaba de dar também essa boa notícia da greve que foi anunciada ontem que bom que a gente tem trabalhadores e trabalhadoras em luta resistindo para barrar esse desmonte que esse governo provoca em todo o país mas eu vendo as suas palavras Robson é muito importante que a população entenda quais são as consequências que tem o processo de desmonte a questão dos Correios é uma questão muito grave só para dar um exemplo muitas comunidades da minha cidade reivindicam que os carteiros estejam presentes entregando as suas cartas nos bairros principalmente aqueles que foram urbanizados e a gente não conseguiu eu particularmente me reuni com várias comunidades e para reivindicar que o Correio e o carteiro entregassem a carta é uma questão de identidade as pessoas se sentem respeitadas porque as contas chegam as notícias chegam mas a alegação era que estavam fechando as agências as regionais nas cidades e não tinham o número de carteiros suficientes para entregar as cartas para a população então o serviço não está sendo prestado e quando a gente vê outras coisas acontecendo então nós temos que discutir a prestação do serviço além de defender os direitos dos trabalhadores dos empregos é muito importante discutir as repercussões do serviço público que é prestado por essas estatais então hoje a gente vê por exemplo o sofrimento das pessoas que esperam pelos benefícios do INSS são mais de dois milhões de pessoas que estão lá esperando os benefícios para serem entregues pela previdência social como também agora nós temos na educação o grande problema de pais e mães que estão ficando nas filas para garantir uma vaga para os seus filhos tudo isso também provocado por um sistema de atendimento à população digital que deu o que está dando o que está dando então eu acho que é muito importante além das questões que foram colocadas aqui como por exemplo essa questão de que o governo teria que pagar mais pelos serviços e não teria os recursos que tem advindos por exemplo do serviço prestado pela data breve ou pelo CEF e isso retorna investimento social além de discutir essa questão qual é a repercussão para o serviço público para a população porque é importante ter os trabalhadores sim nessa luta aderindo às lutas mas é importante também ganhar o apoio dessa população para que a gente tenha um enfrentamento mais global a esse desmonte que está sendo provocado pelo governo então eu queria neste momento me solidarizar a essa luta dos trabalhadores do SERPRO dos Correios os trabalhadores professores da data breve e é nessa perspectiva que a gente tem que caminhar para a gente barrar essas políticas de desmonte do Estado brasileiro parabéns pela luta companheiros e companheiras obrigado obrigado a deputada Marília Campos eu gostaria de pedir a deputada ela tem um outro compromisso e vai ter que se ausentar mas para ficar presente um pouquinho porque nós vamos aproveitar o coro para aprovar os requerimentos já que são desdobramento desta audiência pública para a gente aprovar os requerimentos a gente passa se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação de requerimento queremos aqui dizer vamos votar requerimento de todos de autoria do deputado Celino Centrocel do deputado Betão da deputada Beatriz Serqueira da deputada Marília Campos primeiro que seja encaminhado a bancada mineira da Câmara Federal e do Senado Federal em Brasília pedido de providência para se manifestarem contrariamente ao desmonte e privatização da empresa de tecnologia e informações de previdência social Dataprev por se tratar de empresa estratégica para o país segundo o requerimento seja encaminhado a empresa de tecnologia e informação da previdência social Dataprev em Brasília pedido de providências para que mantenha suas atividades e seus trabalhadores em exercício enquanto duraram as negociações entre os sindicatos representativos dos trabalhadores a empresa e o Tribunal Superior do Trabalho queremos também aprovar o requerimento que seja formulada manifestação de repúdio a Cristiane Almeida presidente da Dataprev pelo não comparecimento e não envio de representante da empresa a audiência pública realizada pela comissão de trabalho da previdência e da assistência social realizada hoje 12 do 2 com o objetivo de debater o possível fechamento de regionais da empresa de tecnologia e informação de previdência social Dataprev as demissões daí provenientes sua importância estratégica no que diz respeito ao sigilo da informação as condições de trabalho e as consequências de privatização anunciada pelo governo federal requerendo ainda que seja dada essa manifestação a senhora Cristiane quanto ao repúdio também que seja encaminhado a empresa tecnologia de formação da previdência Dataprev em Brasília pedido de providência para garantir a continuidade do funcionamento das unidades regionais das empresas do estado do Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Espírito Santo Goiás Mareião Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraná Pernambuco Piauí Rio Grande do Sul Roraima Rondônia Sergipe Tocantins também requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a situação do funcionamento do Serviço Federal de Processamento de Dades SERPRO e sua importância estratégica para Minas Gerais Também seja realizada visita à empresa de tecnologia e informações de previdência social Dataprev ao Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO no município de Belo Horizonte para verificar o funcionamento das empresas e conhecer as atividades por elas desenvolvidas e por último seja encaminhado à empresa de tecnologia e informação da previdência social Dataprev em Brasília e ao Tribunal Superior do Trabalho TST em Brasília pedir de providências para garantir os empregos dos trabalhadores da Dataprev em votação os requerimentos cada um por sua vez os deputados e as deputadas que o aprovam permaneça como se encontra aprovado os requerimentos vamos aqui anunciar a presença do coordenador geral de luta pelo social socialismo Pedro Paulo presente nesta audiência pública para aproveitar o coro passo a palavra ao deputado Betão que ele tem um requerimento também para que a gente possa aproveitar o coro e fazer a leitura dele e aprová-lo isso obrigado presidente é é um requerimento para que seja realizada audiência pública discutir a situação dos trabalhadores da rede da FEMIG diante do processo de reestruturação da rede precarização dos hospitais e o movimento de greve dos trabalhadores em votação o requerimento os deputados e as deputadas que o aprovam permaneça como se encontra aprovado o requerimento retomando vamos ouvir agora o convidado para uso das suas palavras companheiro Jairo Nogueira Filho presidente da Central Única dos Trabalhadores e agradeço a deputada Marília Campos Celinho boa tarde deputado Celinho deputado Betão deputada Beatriz deputada Marília que estava aqui com a gente as companheiras que vieram nos dar uma aula aqui sobre sobre o SERPRO e a data breve os companheiros dos Correios Petroleiros Educação Saúde as entidades que estão hoje em greve é um ato muito importante aqui na porta da Assembleia mostrando essa unidade dessas categorias os petroleiros já estão em greve há 12 dias 12 dias em greve os petroleiros hoje os Correios entraram em greve a educação está há dois dias há dois dias em greve eu sou funcionário da CEMIG a gente teve uma greve no final do ano passado estamos lá na discussão com os trabalhadores para entrar novamente em greve porque a CEMIG está sendo ameaçada de privatização no mesmo molde que vocês trouxeram aqui o mesmo o mesmo jeito de trabalhar acaba com a autoestima dos trabalhadores acaba com a empresa tenta acabar com a imagem da empresa vende prédios importantes Beatriz participou com a gente no ano passado uma audiência muito importante a CEMIG fechou uma base operacional dela onde ficam seus eletricistas no bairro São Gabriel aqui no vetor norte de BH que atende mais de um milhão de pessoas simplesmente fechou transferiu os trabalhadores para outra base operacional então os trabalhadores gastavam às vezes 20, 30 minutos para chegar lá no consumidor atender o consumidor com mais destreza mais rapidez porque a energia elétrica é um produto perigoso é um produto que todos nós precisamos de mas é um produto muito perigoso quando ele cai algum cabo no chão então a gente precisa ter rapidez nesse atendimento e hoje nós estamos aí há duas horas e meia três horas para conseguir chegar nesse cliente da empresa se o trânsito ajudar ali do anel rodoviário quem é aqui de BH sabe do que eu estou falando se não tiver nada no anel rodoviário se nenhum carro furar o pneu e parar na pista do lado direito a gente consegue chegar com duas horas e meia para atender o cliente a gente vê o absurdo que é a questão da privatização do que eles estão colocando e também está envolvida a Copasa e a gente a cada debate que a gente faz a cada audiência que a gente vem a gente vai aprendendo cada vez mais da importância dos setores que o governo está ameaçando privatizar e a gente fica sem entender o que é privatizar é um trem doido é uma coisa louca eu imagino o que a população está conseguindo entender disso está conseguindo entender disso estou muito preocupado com isso que a gente consegue passar um número grande de informações aqui um tempo talvez curto que as pessoas não tem muito acesso a essa informação que a gente não tem a grande mídia não é Rob? a gente não tem esse poder dele de passar e a pessoa chega em casa agora à noite para talvez chegou do trabalho para dar uma descansada ficou o dia inteiro sendo bombardeado no seu WhatsApp com informações que deve privatizar que tem que privatizar que é melhor privatizar que nós somos um bando de parasitas que nós não fazemos nada que os trabalhadores não atendem bem a população que se privatizar o valor da conta de luz vai cair os seus dados vão estar melhor guardados que os correios vão trabalhar melhor que a educação privatizada vai ser muito melhor o dia inteiro ouvindo isso aí chega em casa à noite ainda tem rede Globo SBT rádio Tatiaia para poder ajudar com essa informação essa desinformação na verdade então o nosso papel aqui é muito duro de estar conseguindo captar todas essas informações e popularizar isso a gente tem um trabalho muito pesado aqui para fazer para a gente o que foi colocado para vocês aqui hoje foi muito claro muito popular o que vocês colocaram que são os nossos dados as nossas informações o meu pagamento enquanto aposentado o meu pagamento enquanto trabalhador público está tudo aí em jogo está tudo aí colocado e é uma coisa caríssima hoje que todo mundo quer é que quando a pessoa vai no supermercado só para entender o que são essas informações de dados chega lá o companheiro ou companheira que está no caixa que não está nem sabendo o porquê também pede para você digitar o seu CPF aí você ingenuamente vai lá achando que vai ter algum desconto no supermercado tem nada ali são seus dados que eles estão adquirindo para depois vender e aí começa a chegar um tanto de gente ligando querendo vender ações e você falou nunca conversei com essa pessoa como é que ela sabe onde que eu moro quanto que eu ganho o que está acontecendo é porque as nossas informações custam caro e estão sendo repassadas e se fizer essa questão com a data breve e o SERPRO vai ficar na mão do setor privado que vai vender esses dados sem nenhum pudor sem nenhum pudor eles vão vender os nossos dados e a população fica difícil de entender isso como é que eu vou compreender o que é isso como é que o setor privado pode ser tão ruim se eu tenho um presidente se eu tenho um governador dois amadores cercado de profissionais do mal mas são dois amadores ganhar a eleição sem dois amadores que estão aí colocados então quem está lá secretariana que está fazendo todo o trabalho não são eles fica colocando que privatizar igual o Zema fica falando aqui tem que vender tudo aqui em Minas Gerais tem que privatizar tudo acabar com tudo e aí fica para a gente poder tentar ajudar a população a entender se tem um setor que a população é refém não consegue se libertar dele que por muito tempo ficou sendo chamado de público mas de público não tem nada que é o transporte coletivo transporte coletivo aqui em BH na grande BH é todo privatizado todo privatizado caríssimo a pessoa hoje paga em média quase 15 reais para conseguir vir no centro de BH e voltar quase 15 reais que paga para conseguir fazer isso não tem horário super lotados nessas chuvas eu estava dentro do ônibus estava chovendo mais dentro do ônibus que fora tinha uma senhora com uma sombrinha dentro do ônibus eu tirei até a foto estava com uma sombrinha dentro do ônibus e estava chovendo mais dentro do ônibus que fora do ônibus que a gente estava nele colocado demora a chegar em casa porque o transporte é muito demorado e a gente viu agora uma tentativa da prefeitura de BH e como é que a gente está refém disso que se essas empresas que são privadas falarem amanhã se não me pagar o preço que eu estou querendo eu tiro meus ônibus o que o governo vai fazer, Betão? é o caos olha para você ver o que os caras fizeram a prefeitura entrou na justiça aqui de BH para poder voltar os cobradores lá dos ônibus os assistentes eles não colocaram nenhum e falaram não vou colocar e não colocaram preitearam o aumento da passagem está na justiça e vão ganhar e vão ter o aumento da passagem caríssima e vão bancar esse aumento da passagem e não tem ninguém que consiga barrar isso que a gente está na mão deles porque o setor privado veio ele é monopólio está na mão deles são poucas pessoas que estão ali é um cartel e está na mão deles se eles falarem amanhã eu não coloco mas nem um ônibus para rodar em BH se não me pagar 10 reais a passagem não vai ter ônibus vai se criar o caos em BH qual a intervenção que o setor privado o público vai ter com relação a isso é só um exemplo que é mais concreto para a população entender que nós estamos vivendo isso no dia a dia que é o transporte público que se vender tudo no Brasil vender tudo em Minas Gerais nós vamos ver essa realidade em outros setores que aí o cara que comprasse a MIG por exemplo que é um monopólio também natural não tem como ter concorrência não tem hoje como fazer isso quem comprava vai fazer o mesmo processo você não quer me pagar o valor que está colocando energia não tem mais energia eu tiro acabou você se vira sem energia copasa saneamento não é Beatriz quem comprava vai falar a mesma coisa não você não quer pagar tantos reais num metro cubo de água não tem água para você beleza ficou água para mim aqui eu fico com ela o tempo que eu precisar ficar não tem problema para mim se os correios não entregassem a sua correspondência por um valor tal eu não vou entregar mais eu não faço mais o serviço não tem problema não então processamento de dados pegar todos os nossos dados e falar a partir de amanhã eu não pago mais os aposentados a não ser que você me pague um alíquido total por cada aposentado que eu pagar nós estamos na mão deles gente para vocês terem ideia o primeiro mundo viveu isso na Califórnia eles experimentaram a energia elétrica foi toda selinho toda privatizada na Califórnia e chegou no momento que a empresa falou a empresa Eron falou eu quero que reajuste o valor da tarifa da energia elétrica aqui na Califórnia senão eu não vou fornecer o governo falou não, não tem jeito de reajustar não está no contrato não está no combinado não vou restar então não tem energia criou o caos na Califórnia o governo rapidamente americano que é capitalista ao extremo foi lá PP me dá de volta a empresa estatizou a empresa as empresas de energia as usinas nos Estados Unidos quem comanda é o exército americano ninguém entra eles sabem que isso é de suma importância para eles e a gente vê agora Serpro Dataprev Petrobras o absurdo que é tentar privatizar a Petrobras nós somos aí hoje nós somos autossuficientes em petróleo temos tecnologia para refinar esse petróleo dentro do Brasil poderíamos estar pagando em um bujão de gás a menos de 20 reais poderíamos estar pagando em um litro da gasolina a menos de 3 reais então hoje pagando 5 reais em um bujão de gás 80 reais em um bujão de gás mandando o nosso petróleo para os Estados Unidos para a família americana onde o presidente Bolsonaro um amador foi lá e referenciou a bandeira não é isso? quase beijou os pés do Trump um serviçal para a família americana pagar centavos de dólar em um litro da gasolina e ficar rodando à vontade tendo uma vida muito melhor do que a nossa lá nos Estados Unidos que o nosso petróleo está indo para lá então a população precisa entender isso a gravidade está sendo colocada é um governo entreguista e foi colocado aqui pelo Betão e pelo Celinho e pela Bia também é muito claro durante a campanha você não ouviu nem um minuto do governo falando nisso então a população foi enganada e ela precisa ter uma reação dessa enganação que ela sofreu reagir para a gente poder mudar a realidade do povo brasileiro mudar a realidade do Brasil que está caminhando para o caos está caminhando para o caos então o nosso papel aqui ele é duro ele é árduo a gente está direto aqui na Assembleia com a ajuda dos deputados que estão sempre nos ajudando a gente está direto na rua nós estamos comunicando o Robson a gente está fazendo esse processo da venda do gado nós vamos ampliar isso para poder comunicar mais com a população a gente faz atividades culturais com a população para poder a população começar a entender gente que não é se eu votei no PT no PSDB no PSL o povo foi enganado o povo foi enganado e o povo vai ter que reagir porque se não reagir e nós chegarmos a 2022 com isso aí se a gente conseguir chegar acabou o Brasil acabou nós vamos virar o que hoje é o México nós vamos virar o que hoje é o Chile nós vamos virar isso são os exemplos ruins que nós temos que o capitalismo entrou e fez o que quis fazer com o povo nessa situação então só tentei dar um exemplo aqui do transporte coletivo que é uma coisa que está na vida concreta das pessoas todo dia elas estão ali que a pessoa só sente falta do que nós conversamos aqui quando falta mesmo a gente cansa de falar de energia elétrica energia elétrica a pessoa está tudo acesa aqui por que você está falando de privatização mas quando a luz falta ou encarece que ela não consegue pagar a vala e corta ela fala opa aí eu sinto falta quando começar a atrasar o salário dos aposentados quando começar as pessoas ter problemas de seus dados sendo vendidos as pessoas fazendo cartão de crédito sem ela autorizar não é isso fazendo empréstimo no nome dela sem autorizar ela fala opa eu estava numa vida tão boa antes e agora está tão ruim e como que volta atrás não volta nós temos um exemplo e dos bancos foram privatizados a gente não consegue nem voltar atrás disso está aí explorando o povo da forma que está explorando então tentei só dar um exemplo deixar claro que nós aqui em Minas Gerais que a CUT Minas a gente está se organizando desde o ano passado não é Robson e Denise nesse processo esse ano estourou esse tanto de greve porque o povo não está aguentando mais a população está nos apoiando no sentido das greves vai vir mais greve aqui em Minas Gerais vai ter mais categorias entrando em greve essa unidade das categorias é muito importante é muito importante eu que sou um eletricitário estar usando o jaleco dos petroleiros e saber discutir o petróleo saber discutir os correios saber discutir o sistema de dados que tem no Brasil saber discutir educação saber discutir saneamento isso está acontecendo com todos nós então isso aqui para nós também é um processo de formação para a gente conseguir combater o que está acontecendo aí no Brasil e principalmente também aqui em Minas Gerais que tem um governo que está tentando atropelar tudo então gente parabéns pela exposição de hoje parabéns por essa audiência e o Bia e o Céline que estão agora aí com a gente muito obrigado por ter essa oportunidade a população ter essa oportunidade também de estar assistindo de estar percebendo de estar se entendendo e a gente vai continuar o nosso processo de luta nas ruas nos bairros nos territórios com as pessoas para a gente poder conversar e mudar essa realidade que está colocada aí no Brasil obrigado Jairo agora nós vamos ouvir o último convidado Gil Daz Consenza representando a CTB logo após nós ouviremos os inscritos para entrar no debate e depois o debate para que a gente possa fazer as nossas considerações finais uma palavra Gil Dazio bem boa tarde para todos os trabalhadores trabalhadores aqui presentes todos os dirigentes sindicais de todas as categorias as centrais sindicais que estão aqui presentes e todos os membros da mesa porque essa hora é hora de unidade de todas as forças e todos os cidadãos desse país que nós estamos falando num governo em governo de traição nacional de traição e exploração dos cidadãos desse país não vou nem falar dos danos econômicos dessas privatizações criminosas porque só lembrando lá no governo Fernando Henrique a companhia siderúrgica nacional foi vendida pelo preço de um apartamento da zona sul do Rio de Janeiro não vamos falar disso aí quando a companhia Vale do Rio Doce foi vendido pelo preço de dois anos de lucro dela e com financiamento estatal assim eu compro também nós estamos falando de não estamos falando e eu vou mais ainda qualquer um de nós aqui nesse momento são quase 500 trabalhadores da Dataprev ameaçados de demissão mas eu sou de uma empresa também pública de TI a Prodabel o governo estadual está ameaçando também falando em privatizar a Prodeng eu não estou falando nem nos nossos empregos eu estou indo mais longe ainda como já foi falado por mais de um aqui nos dias de hoje TI informação é poder no mundo nós estamos falando de entregar todos os dados estratégicos econômicos desse país para multinacionais nós estamos falando num futuro em que um de nós vai pedir um emprego e uma multinacional dessa que comprou a Dataprev vendeu os dados e ele fala não vou te empregar não porque você tirou duas licenças de saúde nós vamos falar no crime do governo federal de estadual e municipal que entregaram seus sistemas de comunicação para Google e é interessante ver que a Google perdeu os contratos que tinha de sistemas de comunicação para o governo norte-americano porque por denúncia da Microsoft Microsoft provou que a Google estava vendendo dados de todos os seus usuários e clientes para empresas e para concorrentes nós estamos falando aqui da necessidade de estarmos juntos na defesa desse país da nação brasileira porque nesse momento aí vender tecnologia vender dados nós estamos falando aqui do crime de lesa pátria de venda da Embraer com tecnologia mais alta tecnologia aérea a terceira vendedora de aviões do mundo que foi embora e agora a Boeing já avisou que vai desativar as fábricas no Brasil e transferi-las para os Estados Unidos quer dizer que estão dentro disso aí pessoal eu acho que é importante aqui em nome da CTB e como diretor dos sindados e eu acho que somos todos nós dataprev petroleiros dos correios eletricitários porque todos nós estamos ameaçados por esses criminosos traidores da nação brasileira esse é o quadro que estamos vivendo hoje e nós estamos no primeiro ano desse criminoso chefe de gangue carioca que assumiu o poder desse país que está destruindo o poder aquisitivo as condições de vida dos trabalhadores brasileiros que nós temos hoje 13, 14 milhões de desempregados oficiais mas segundo os dados do governo são 38 milhões de empreendedores de com emprego precário porque se um de nós aqui ficar desempregado for vender bala na esquina ou for fazer entrega de comida na bicicleta a gente não é mais desempregado fica na lista então nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros nós estamos falando que esse governo está arriscado em mais algum tempo desse governo vivemos a situação da Argentina quem conheceu a Argentina aí antes desse criminoso que saiu de lá você chegava lá e falava impressionante você não vê aqui a miséria do Brasil ao final de 4 anos Buenos Aires tem mais miseráveis das ruas que as piores cidades do Brasil então é esse quadro que nós temos pessoal e aí nós saímos aqui como já foi feito agradecer os deputados por garantir esse espaço para levar para centenas para mais de 100 municípios de Minas essas denúncias essas vozes de denúncia aí e que daqui um dia sejam todos os municípios todos os 800 municípios de Minas para mobilizarmos todas as forças e derrotar essa política de traição nacional porque depois conversando com a sindicalista para encerrar mexicana na última eleição ganhou eleição lá no México um governo de centro-esquerda ele nomeou uma comissão internacional do mais alto nível para tentar ver o que que poderia reverter da destruição que tinha sido feito lá e a comissão internacional disse o seguinte porque lá aprovaram de uma vez só a reforma trabalhista a reforma da previdência e o final da obrigação de reajuste de salário mínimo e de pensões e aposentadorias salário mínimo pensões e aposentadorias do México não tem um centavo de reajuste desde 1997 aposentadoria hoje do México teto dela é 1,1 salário mínimo em termos de Brasil 1.200 reais e a comissão colocou o seguinte como eles acabaram com todo o patrimônio da previdência gastaria três PIBs anuais do México para corrigir isso aí isso é impossível então colocaram que isso aí é programa lá para 20 ou 30 anos nós vemos aí a prefeitura de Paris que reestatizou o fornecimento a a copasa de lá porque a periferia de Paris estava tendo que decidir se tomava banho se lavava a roupa ou se usava água para beber e para cozinhar então é contra esses crimes que nós temos que lutar aqui e barrar e colocar como foi dito aqui todos nós assumimos que todos nós somos ameaçados por cada ameaça de privatização e de destruição da estrutura pública do Brasil obrigado pessoal obrigado Gildasio agora quero agradecer os convidados por todas as suas considerações nós vamos passar para o debate e vamos já ouvir o primeiro inscrito Pedro Paulo Pinheiro da LPS Associação Cultural de Luta Popular e Sindical Boa tarde a todos os presentes aos telespectadores boa tarde minha companheira Beatriz Serqueira Paulinho do Citroxel Vânia Thelma Rosane minha dupla companheira estamos nessa luta estou muito preocupado aqui viu Celinho viu Bia com a situação dos trabalhadores da Dataprev porque nesse momento a Dataprev em todas as 20 regionais já está mandando as direções a empacotar os pertences dela e retirar literalmente o trabalho dos trabalhadores já tem uma política determinada do governo para contratar terceirizados o processo está em discussão mas como é que fica esse pessoal todo que está trabalhando são trabalhadores que tem uma importância de informações de experiência técnica na defesa dos interesses não só das pessoas físicas mas também das pessoas jurídicas do nosso país é uma experiência muito grande e o governo que é uma marionete dos parasitas estes sim grandes megas empresários internacionais que querem abocanhar os dados aqui para excluir da concorrência os micros os pequenos os médios e os grandes empresários nacionais é disso que nós estamos falando em relação ao fechamento da Dataprev eles querem pegar os dados para depois facilitar ao sucateamento das empresas de saúde pública e entregar em algumas dezenas de empresas privadas para roubar da população porque sim um trabalhador que ganha dois mil reais dois mil e quinhentos reais três mil que ganha salário mínimo sem o SUS como é que ele vai fazer ele vai procurar o atendimento para os seus filhos para ele mesmo e se ele não tiver dinheiro para pagar e é assim que funciona nos Estados Unidos ele não tem como ser atendido é disso que nós estamos falando a privatização da Dataprev é a facilitação de entrar no mercado nacional pessoas que não tem nenhum interesse com a população brasileira mas apenas com lucro mas também milhares de empresas privadas que dependem também da Dataprev vão perder o seu espaço na concorrência para uma meia dúzia de mega empresas internacionais é disso que nós estamos falando então esse governo que foi eleito né de uma maneira extremamente estranha falando que seria nacionalista está se mostrando na prática um verdadeiro entrega pátria um verdadeiro ser humano sem nenhum cumprimento com seus deveres de político cadê o sentimento de nacionalista deste camarada que está aí representando mesquinhos interesses internacionais então é disso que nós estamos dizendo eu estou muito preocupado com a entrega que está sendo feita nesse momento da Dataprev agora defender a empresa pública estatal também tem que defender o trabalhador nós estamos vendo lá no Correio eu trabalhei no Correio 37 anos estou com o contrato de trabalho suspenso por defender a não privatização dos Correios e estou aposentado fui obrigado a me aposentar ontem ontem cerca de 400 trabalhadores terceirizados perderam o emprego no Correio porque não quiseram reduzir 400 reais do seu salário já miserável e o rebaixamento do ticket de 20 para 15 reais hoje tem uma fila de mais de 2 mil pessoas lá para ganhar um salário rebaixado em 400 reais para ganhar um ticket rebaixado para 15 reais na década de 70 e 80 os trabalhadores perderam poder aquisitivo que foi trocado por ticket de refeição por vários outros benefícios agora eles estão rebaixando o poder de compra do salário estão retirando os benefícios a lei postal de 1978 acabou com o monopólio dos Correios no que diz respeito aos pacotes só no setor de cartas e objetos de menor porte é que foi monopolizado mas como o Correio é a empresa de maior tecnologia de toda a América Latina Temer e Bolsonaro colocaram dentro de todo o setor estratégico o Correio a Amazon para roubar os dados dos Correios o segredo comercial dessa empresa para ser distribuído nos 400 maiores municípios que são os municípios industrializados para UPS para FedEx para TNT DHL e os outros para os outros comparsas a privatização da Datapred é para distribuir os dados para os comparsas para o nosso país jamais poder ter status de concorrência olho no olho de igual para igual com os Estados Unidos com o Canadá com a Alemanha com a China com outras empresas então é disso que nós estamos falando aqui senhores empresários que estão nos ouvindo os seus também está guardado a privatização da Datapred é o fechamento da sua empresa então terá milhares de demissões indiretas não são só as 497 demissões da Datapred mas terá milhares de demissões indiretas assim como a privatização dos Correios serão mais de 250 mil desempregos indiretos sem contar quase 100 mil que já são hoje das empresas de franquia a privatização do CERP vai na mesma situação a privatização da CEMIG da Copasa a privatização da Petrobras e para que isso? para garantir a ganância de uma meia dúzia de parasitas a qual o senhor Bolsonaro se entrega à pátria bate continência por isso a nossa conversa que não é para ele porque ele já é um vendido um sem pátria é para a população que quer as pessoas que querem verdadeiramente defender o Brasil então a essa nós precisamos de pôr o nosso bloco na rua e contar com a solidariedade também dos empresários que tem vergonha na cara e que querem fazer desse país um país verdadeiramente independente então obrigado obrigado Paulo vamos agora ouvir Maria Omaia Márcia Omaia Márcia Omaia para suas considerações representando aqui a Dataprev meu nome é Márcia Omaia Rodrigues eu trabalho na Dataprev há muitos anos eu sou uma anistiada eu estive fora da empresa na época do Colo e juntos da maneira como está colocado aqui se foi devidamente pedido para ter mandado embora ou não só que era esse mesmo clima era essa mesma assédio que foi feito e que poderia até ser dentro até de uma gestão petista bem mas o que comandava era a forma como a política de uma maneira geral era feita eu participei nessa casa do plebiscito da dívida externa junto aí com o pessoal do Cinde Fisco nós já participamos aqui do seminário do direito ao trabalho e parecia para todos nós que éramos do movimento social que havia um florescer da democracia eu conheço a Bia de outros tempos conheço a Neila que é uma grande companheira na área da assistência social e já vinha a essa casa algumas vezes em vários trabalhos e a gente acha que parou que já não precisa mais vou para casa tenho os filhos criados e vou me aposentar mas nós descobrimos que não é bem assim hoje os avós estão aí em suas casas com seus filhos desempregados eu estou dizendo agora eu não vou dizer sobre tecnologia Vânia eu vou dizer sobre essa realidade e essa leitura em relação a quem nos ouve eu trabalhei muito tempo no Vale do Jequitinhonha e sei que a economia territorial gira em torno do benefício então ainda temos que pensar que o INSS também é um gerador de economia de movimento de mercado vamos dizer assim e a gente vê cada vez mais precário a forma com que pessoas que trabalharam em lavoura na queima de carvão como eu trabalhei uma época em carbonita e que depois no final de vida como eu pensei talvez poderia viver aí da minha parca aposentadoria se eu falo assim da minha imagina então do pessoal do Vale do Aço que nós sabemos muito bem por onde passa Cenibra por onde passa o desmonte da Usiminas por onde passa aquela monoplantação de eucalipto as pessoas ali não tem mais horta que era uma forma de sobrevivência das famílias e eu pensava que aquelas lutas da época que a gente fazia formação de base das comunidades e mesmo das famílias de agricultura familiar que havia um grande florescer depois da década de 90 e hoje quando eu vejo algumas pessoas que eu trabalhei algumas outras colegas da área da assistência da área da psicologia social da área da luta antimanicomial de todo esse trajeto que a gente fez eu falo poxa vida esse pessoal deve me achar mentirosa porque eu dizia olha a democracia vai florescer nós temos que fortalecer nossas bases nós temos que fazer essa discussão que é uma crítica inclusive porque a gente às vezes faz o partido que se afastou das suas bases de formação desse diálogo com a comunidade e que fazia com que se formasse aqueles conselhos populares nós tivemos conselhos de várias áreas de vários setores foi um grande florescer do diálogo com a sociedade então eu não sei se os brasileiros e brasileiras não conseguiram ler essa história e talvez não participaram dessa construção que eu vejo hoje isso sendo desmontado também já longe desse alcance da discussão das associações de bairros associações por interesses específicos e não se questiona então hoje eu vejo que há uma certa ausência da sociedade brasileira quem é que vai lutar por todos nós quem é que vai lutar por todos os que estão envelhecidos porque é uma sociedade que nós estamos cada vez mais idosos e aí eu penso que foi está sendo vendido inclusive esses dados dessa população que está fora daquele chama de produção dizem que nós com 55 60 anos estamos envelhecidos mas para aposentar serve 85 então eu acho um pouco esquizóide essa análise então o conhecimento que nós dentro dessa empresa construímos entrei lá era época que fazia perfuração de cartão viu gente e hoje nós temos uma tecnologia totalmente eu não vou dizer de ponta porque também é de uns oito anos para cá é que se investiu seriamente nessa empresa e viu que ela era compatível e ela era competente para estar inclusive implementando as políticas públicas porque o que nós fazemos é política pública à medida que eu trabalho aí com o benefício e trabalho com ele o benefício não que eu opero porque isso é do cliente mas hoje eu faço um atendimento ao cidadão nós estamos disponibilizando o que a gente chamava de cidadão BR que hoje chamamos de gov BR eu ligo para o cidadão para que ele possa ter acesso inclusive a questão tecnológica nós ouvimos constantemente a questão da miserabilidade a questão dos benefícios sociais que nós com muito custo Bia colocamos na mão de uma certa forma da sociedade é um LOAS é um deficiente então é isso é olhar o cidadão e esse cidadão ele precisa ter a certeza de que esse direito dele vai ser processado e vai chegar até ele então o lucro dessa empresa o brilho dessa empresa ela também ela é de uma certa forma revertida para o cidadão o lucro não o privado ele quer o lucro o lucro pelo lucro e que as pessoas se ajeitem então a data prévia ela não faz só a questão tecnológica a data prévia lida com a vida das pessoas ela faz com que isso funcione que funcione mecanismo da democracia que está sendo tirado e eu vejo a imparcialidade das pessoas e diz que não vai se meter em política sendo que o político ela está inclusive no copo de cachaça porque ali tem o imposto é preciso que as pessoas reflitam que não somente lideranças ou não somente instituições tem o compromisso com este país todos nós temos é preciso que a escola que agora está com fila na porta para poder conseguir uma vaga e que isso já não se via dessa forma uma pessoa que contava com uma perícia por uma deficiência e sabia que ia ser atendido por uma política pública e que ele ia de uma certa forma ser mantido respaldado por uma política pública que é a base de Alcântara olha nós lutamos muito para que aquilo não fosse de posse do estrangeiro agora uma coisa que a gente sempre tentou discutir em relação aos movimentos sociais era sobre a democratização do sistema bancário gente financeiro nunca conseguimos e são eles porque eu pergunto a esse senhor Guedes que foi mantido por uma funcionária pública que estudou com o dinheiro público de todos nós que se graduou com o dinheiro de todos nós e ele nos devolve isso é um cara que viveu pelo sistema público o tempo inteiro pelo mérito de ter conseguido ser aprovado é uma outra história e em vez de devolver a nós o que ele recebeu dessa sociedade através dos recursos públicos ele nos devolve o conceito de parasita de ineficiente então ele também está sendo ineficiente naquilo que ele tem executado porque tem levado milhares e milhares de pessoas à miséria onde está esse conhecimento que ele adquiriu através dos cofres públicos e da mesma forma eu digo para o presidente 26 anos é muito tempo era um tempo de ter criado um novo país e o país que foi criado por outros ele está desmontando em dois anos qual é o compromisso que essa equipe tem então hoje eu penso o seguinte cada família cada um de nós temos que repensar qual é a escolha que nós temos para nós para os nossos filhos para essas gerações futuras o que está se discutindo não é só privatização o que está se discutindo chama-se direitos sociais e direitos sociais dos seus dados que são privados nós não somos mercadoria de mercado a nossa educação os nossos princípios não estão sendo vendidos eles dizem que vão vender e nós vamos dizer para eles que não e é preciso que cada um desse município que está nos ouvindo ou as pessoas que têm acesso que não estão aqui pensem sobre isso o que vocês querem para a geração futura porque uma geração atrás ancestral atrás de mim garantiu que eu estivesse aqui hoje falando e os meus livros eram cheios de letras e eram livros que saiam do meu irmão mais velho que passava para o outro que passava para o outro foram nove filhos criados por um funcionário público e para nós aqueles livros eram preciosidades e hoje as pessoas acham que a preciosidade é a marca do celular então eu acho que a gente tem um compromisso todos nós nós estamos aqui para lutar pelos dados sociais pelos dados dessa população mas é preciso que você se junte a nós é só isso obrigado a Márcia acho que todos que usaram da palavra até agora aqui usaram com muito conteúdo usaram com muito argumento com muita transparência eu acho que nós vamos fazer chegar Márcia todos esses apelos todas essas manifestações a quem precisa chegar que é o Congresso que é os senhores senadores senhores deputados federais a Assembleia está fazendo o papel dela de estar debatendo o assunto e dando voz aos trabalhadores aos servidores e mostrando a todo momento para a sociedade o quanto que todas essas medidas que estão sendo tomadas vem na contramão dos interesses da sociedade agradeço eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel e o caminho é este Judás colocou todos nós estamos falando Robson colocou nosso companheiro Jário colocou nós precisamos voltar a gritar nós estamos precisando de voltar a manifestar porque tudo que vem acontecendo cada momento a gente aumenta a extrema a pobreza a gente aumenta a miserabilidade desse país nós estamos assistindo um crescente número de população de rua em todas as regiões principalmente nas capitais e a gente que é sindicalista a gente está aqui deputado mas a gente lutou contra a reforma trabalhista e hoje nós estamos vendo os trabalhadores pagar pelo crescimento ou pelo lucro ganancioso de muitos empresários e a gente precisa lutar contra isso mas não vamos parar não acho que o caminho é este quero aqui agradecer a todos os convidados a todos que escreveram para o debate nós tivemos só duas inscrições para o debate agora eu indago aos convidados da mesa se querem fazer algumas considerações finais vamos passar a palavra para Thelma Maria para que possa fazer suas considerações finais eu vou falar rapidamente de uma situação que aconteceu no meu estado numa uma casa desmoronou e eu vi uma reportagem de uma senhora chorando e dizendo que por um lado não tinha acontecido nada com a família mas que ela deixou dentro da casa ela tinha uma pasta com os documentos e algumas fotos dos filhos e que ela não conseguiu salvar essa pasta e ela dizia a minha vida que está lá dentro é a certidão de nascimento do meu filho a minha certidão de casamento são meus documentos é a minha identidade então aquela mulher muito simples mostrando o que eu trouxe para cá para mostrar que a gente está falando da identidade do povo brasileiro do DNA do povo brasileiro da vida da privacidade do povo brasileiro e que a gente precisa ter muito cuidado com isso porque a questão não é só ser importunado por questões econômicas não o banco de dados que nós temos o CEPA Data Preve é de uma imensidão e que lá contém todos os dados fiscais financeiros previdenciários trabalhistas então é todo então isso dá uma possibilidade imensa de uma empresa privada fazer o que ela bem entender com isso inclusive isso lá pode-se até fazer traçar o perfil o perfil financeiro o perfil político o perfil então assim e nós estamos num momento aqui para terminar que a gente precisa ficar atento a tudo e qualquer coisa tudo e qualquer coisa porque nós estamos vivendo agora no nosso país através de medida provisória então você dorme de um jeito e acorda do outro você dorme e a pessoa diz assim você não viu a medida provisória você o que? então assim nós não estamos tendo tempo não temos tempo para que a gente possa ou você está muito atento ou você fica completamente fora do contexto e atropelado porque tudo que é feito ela bate diretamente na sua vida e que a gente precisa assim lutar porque as pessoas que mais necessitam infelizmente elas não estão nesses espaços para colocar as suas necessidades para colocar as suas o que ela pensa sobre isso então assim eu acho que nós nós temos uma responsabilidade muito grande nós como dirigente nós como funcionários públicos como entes públicos a gente tem uma responsabilidade que é uma responsabilidade da gente estar nesse momento fazendo esse trabalho um trabalho para que a gente possa estar dando um amparo um amparo psicológico e tudo que é necessário para que a gente possa realmente ter um país de fato e de direito onde as pessoas se sintam amparadas e respeitadas dentro da sua inclusive a minoria então gente eu quero terminar minha fala dizendo que um país que deveria taxar as grandes fortunas taxou o seguro desemprego a pergunta é o que a gente pode esperar de um governo desse mas nós temos o que dá o que nós precisamos fazer é a gente ter a consciência plena de que a luta não é só pelo setor público a luta é para que a gente possa trazer de volta a autoestima a ética e a moral da sociedade brasileira obrigada por tudo obrigado Thelma quero aqui passar a palavra para a Rosane para suas considerações finais primeiro dizer que os requerimentos que foram aprovados aqui hoje são muito importantes tanto para os trabalhadores da data breve como para os trabalhadores do SERPRO num dos requerimentos está aí aprovada a audiência para discutir a questão do SERPRO e é muito importante isso no SERPRO nós já estamos vivendo a questão da descontinuidade de serviço de infraestrutura de rede nas unidades da Receita Federal do Brasil fora dos grandes centros esse serviço de rede era prestado pelo SERPRO então a gente está também com o anúncio de desativação de 16 escritórios do SERPRO que também é sinônimo de demissão de trabalhadores também sem contar a precarização da própria prestação de serviços então hoje aqui nós vivemos todos situação semelhante estamos tendo à frente da administração do país uma política que para ela o que menos importa é o nosso povo e contra isso nós temos que lutar então as pessoas que estão nos ouvindo é muito importante compreender isso que está acontecendo nós às vezes sindicalistas parecem os mensageiros do apocalipse ou os mensageiros das má notícias só que a realidade já está aí e o número de pessoas pelas ruas de Belo Horizonte cresceu a olhos vistos a miséria se amplia no nosso país a olhos vistos e defender as estatais brasileiras é lutar contra este tipo de coisa nós temos que nos unir mexeu com o professor mexeu comigo mexeu com o eletricitário mexeu comigo mexeu com o correio mexeu comigo mexeu com data breve mexeu comigo com eletrobras e assim sucessivamente somos todos defensores das empresas públicas e é essa a batalha que está colocada para nós aí para enfrentar e nós vamos enfrentar e nós vamos reverter este quadro porque é uma questão de mais tempo menos tempo a compreensão da miséria virá pela vida prática as pessoas vão vivenciar essa realidade de miséria se aprofundando de uma tal forma que pela defesa da sobrevivência elas terão de lutar e aí nós estaremos lá para junto com elas conduzir o processo de luta dirigir junto com elas a luta dos trabalhadores então temos de ser todos unidos e agradecemos aí os deputados a Bia o Celinho o Betão a Marília as pessoas que estiveram aqui vamos transformar essa assembleia legislativa na tribuna do povo efetivamente e advogar as nossas causas em defesa dos trabalhadores da classe trabalhadora brasileira obrigado Rosane passa agora para as suas considerações finais a deputada Beatriz Serqueira quero parabenizar Thelma sua fala foi muito didática muito de muita representatividade e acho que falou muito no coração das pessoas sabe muito 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 eu me permitam fazer essa essa consideração porque está representando a FENADADOS então tem uma visão geral nacional a Rosane é a nossa companheira de luta de sempre e todos os demais que estiveram aqui conosco eu só queria fazer duas observações primeiro a importância dessa articulação estratégica que está acontecendo entre as categorias articulado pela nossa central única dos trabalhadores mas não só a central a gente tem outras centrais aliadas mas percebam como de um período para cá a PP houve uma alteração nesse processo da disputa da agenda nós estávamos muito retraídos vamos dizer assim vou usar uma palavra gentil e começamos a nos articular melhor fazer plenárias uns com os outros movimentos de rua uns com os outros disputa de agenda uns com os outros porque nem todas as professoras sabem a importância da data prévia do serpro ou conhecem porque de fato não era cultural que precisava se preocupar com isso nem todos os trabalhadores dos correios tem a dimensão de qual é o projeto estrutural do governo do estado de retirar de se retirar do ensino fundamental que é o que explica a fila na porta da escola matrícula online então esse processo que é um processo de luta de classes então eu queria destacar essa questão que acho que teve uma rearticulação aqui no estado importantíssima com essa movimentação das nossas lutas mas eu quero também fazer uma segunda observação não é pouca coisa estarmos aqui eu sou de uma trajetória sindical assim como os meus colegas parlamentares que estão aqui mas eu sou de uma trajetória sindical que eu vivi aqui todo dia não é Céline? até 2018 ao ponto de a gente já elaborava as emendas e a gente vinha lá pedir a assinatura do deputado já tinha me elegido você como deputada não é? e aqui é um lugar de disputa de poder nós estamos numa casa de poder ir estar aqui não é pequeno uma audiência como essa com essa duração com esse debate que fica acessível à população em qualquer parte do mundo que nos dá elementos e condições para que as nossas comunicações façam teve falas aqui que enquanto as pessoas estavam falando eu estava enviando para assessoria olha, pega essa fala olha, recorta essa fala porque de fato é um processo que a gente vai trabalhando esse conteúdo então aqui eu queria destacar Celinho é isso porque assim como nós aprovamos muitos requerimentos fazemos muitas audiências aí dá uma ideia de normalidade ou até de banalidade eu quero dizer o contrário nós fazemos uma disputa de espaço de agenda de pauta e de poder ao estarmos aqui eu sempre fui defensora dessa agenda sei que essa agenda muitas vezes conflita conosco enquanto movimento social movimento popular que vê na institucionalidade de um conflito com a luta de classe eu não vejo conflito eu acho que elas são táticas você faz a tática lá fora você faz a tática do trabalho de base e você faz a tática da disputa aqui porque se nós não estamos fazendo essa disputa aqui eles estão disputando a agenda da privatização e é todo dia e com mais acesso a fala do que nós porque tem 22 comissões permanentes que se reúnem semanalmente no mínimo ordinariamente tem plenário tem inscrições então tem muita gente defendendo uma pauta privatista aqui então eu queria assim enaltecer esse momento quando a gente aprova requerimentos a visita posicionamentos envolve a bancada federal todos os requerimentos trazidos pelo nosso presidente e que nós estamos juntos na assinatura mas fazer esse processo de pressão porque se nós não estivermos aqui só eles estarão aí a gente faz uma luta belíssima fora daqui e perde aqui as pesquisas que escutam a população sobre privatização eles não ganharam essa agenda na sociedade não ganharam porque nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje e precisamos falar muitas vezes mais vezes e de formas didáticas diferentes gente a beleza eu empolguei fala uma fala rápida a beleza do que os petroleiros fizeram foram para a periferia de Belo Horizonte foi uma ação nacional mas foram para um lugar que tinha gente que tinha gente que passa necessidade que o salário não dá para fazer tudo no final do mês e mostraram para essas pessoas através da vida concreta que a política macro que a gente usa aqueles termos todos complexos para explicar porque o gás de cozinha é mais de 100 reais eles mostraram na vida concreta vendendo a 40 e uma aproximação das pessoas fora da nossa bolha fundamental fenomenal para ficar assim num exemplo eu acho inclusive que quem deveria entregar as doações que estão aqui no térreo da Assembleia Legislativa deveriam ser os seus correios porque vocês vão chegar onde ninguém chega então vocês sabem das necessidades que ninguém vocês vão chegar onde ninguém vai chegar porque cada um vai ter o seu limite e vocês não têm limite pelo compromisso social da empresa então assim não é pouca coisa essa audiência a de ontem que foi com os petroleiros essa que o Betão está propondo que será feita sobre a rede FEMIG porque nós precisamos fazer essa disputa da nossa pauta eu termino deputado Celinho fazendo um convite àqueles que puderem participar estar conosco amanhã às 9h30 o secretário de fazenda virá à comissão de educação prestar contas esclarecimentos e responder os nossos questionamentos sobre o descumprimento do mínimo constitucional de 25% da educação relativo ao ano passado e também eu não sei se você sabe eu aproveito a oportunidade para denunciar 25% da categoria da educação não receber um centavo de 13º salário do ano passado mas já está lá jogada para o imposto de renda e nas contas do governo a quitação integral porque eu acabei de receber a planilha aqui eles fazem assim com a gente então amanhã às 9h30 vai ser uma audiência de deputados com o secretário mas a presença das pessoas para esse acompanhamento é muito importante fruto exatamente dessa leitura de que nós que somos minoria no parlamento porque quem defende classe trabalhadora classe trabalhadora é a maioria fora daqui mas aqui nós ainda somos minoria são os instrumentos que nós vamos construindo para fazer a pressão necessária então contem com o nosso mandato nessa luta como nós já estamos fazendo e vamos continuar vamos persistir e vamos pensando táticas cada vez mais criativas para que nós possamos fazer o enfrentamento desse período de um presidente que disse claramente ele não veio construir nada ele veio destruir e ele está sendo fidedigno ao que ele disse ele está destruindo o povo brasileiro com todas essas medidas nos cabe fazer a trincheira para impedir essa destruição então forte abraço de luta contem conosco com o nosso mandato obrigado deputada Beatriz Serqueira quase no encerramento eu quero aqui também agradecer a presença de todos dizer do grande debate que foi feito mas quero encerrar aqui Beatriz Serqueira deputado Betão essa audiência Márcia é na mesma linha do que você colocou quero fazer um registro triste no final dessa audiência estamos um pouco fora da pauta mas é um registro importante o Vale do Aço amanheceu esta quarta-feira com um mau cheiro intenso com um mau cheiro muito forte e nós perplexos com a situação estamos ainda primeiro ouvindo por parte da Perã houve manifestação que fizeram a aferição e não constataram da mesma forma também por parte da Usiminas mas ainda não tivemos uma manifestação por parte da Senibra isso para nós é muito grave nós temos que buscar a responsabilidade do que ocorreu no Vale do Aço famílias crianças idosos expostos a essa situação e nós temos uma preocupação muito grande nós não estamos aqui nem podemos fazer um discurso contra o que é importante a Perã a Usiminas e a Seniba para aquela região que ali nós estamos num parque siderúrgico do Vale do Aço mas nós não podemos abrir mão das vidas da qualidade de vida das pessoas e aqui nós temos que buscar responsabilidade socioambiental por quem cometeu esse grave fato deixando a população exposta na mesma registro eu quero aqui manifestar que eu irei propor uma audiência pública com a participação da Semade com a participação da FEAM para que eles possam se posicionar porque isso não pode ficar esquecido um fato muito relevante e a população fica muito assustada mas a gente registra no sentido de que a Assembleia Legislativa os parlamentares a casa tem essa preocupação com a qualidade da vida e do meio ambiente da nossa sociedade então deixo aqui esse registro nada mais havendo a tratar cumprida a finalidade dessa reunião encerro os trabalhos e agradeço a presença de todos e de todas e vamos fazer a lavratura da ata e encerrando os trabalhos muito obrigado a todos vocês agradeço Obrigado.